Música Queria aqui, inicialmente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes de forma presencial e presentes de forma remota. Também cumprimentar todos aqueles que vão participar da audiência pública, quer seja de forma presencial ou remota. Para a realização da nossa segunda audiência pública, aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Como presidente da Comissão de Tributação, eu vou fazer uma pequena leitura do edital de convocação, porque nós vamos ficar restrito ao tema desta audiência pública. São três audiências públicas. A primeira foi ontem, sob a presidência do deputado Márcio Pacheco, que disse respeito ao projeto de lei de extinção do triênio. Então, este assunto não está em debate hoje, foi ontem. Amanhã, quinta-feira, às 10 horas, no mesmo local, aqui no plenário da Assembleia, sob a presidência do deputado Rodrigo Amorim, debateremos o PLC e a Emenda Constitucional da Reforma Previdenciária. Então, hoje, são dois PLs que estão em debate. O PL do Teto de Gastos, que é a Lei Complementar, Projeto de Lei Complementar 46 de 2021, e o Projeto de Lei que visa autorizar o Poder Executivo a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, que é o PL 4852 de 2021. Então, será o objeto da nossa audiência pública esses dois projetos de lei. Assim posto, queria convidar para participar aqui da mesa os representantes do Poder Executivo, aqui presentes, que farão, depois de a gente terminar a abertura, uma exposição sobre a primazia dos dois PLs. Por favor, secretário de Planejamento, doutor Zamit, e o subsecretário, doutor Montese. Por favor. Queria convidar o chefe da Defensoria, doutor Rodrigo, para fazer parte da mesa, se assim o desejar, com a doutora Maria Carmen, tem mais alguém do Executivo que eu não tenha notado a presença? Não. Bom, como é que será a nossa audiência pública? Primeiro, o doutor Zamit e o doutor Montese, representando aqui a Secretaria de Planejamento e o Poder Executivo, farão uma exposição que será projetada na tela dos princípios que regem a propositura desses dois projetos de leis. Eu queria só chamar a atenção que esses dois projetos de leis são muito importantes, porque o PL 48, 52 de 21, ele trata de autorizar o Poder Executivo a aderir ao regime de recuperação fiscal, ao novo regime. Em substituição, quer dizer, em substituição não, em alteração à Lei 7.629 de 17, que tinha autorizado, deputado Dionísio Zins, deputado Valdeck, deputada Marta Rocha, tinha autorizado o Poder Executivo a aderir ao regime já extinto, que foi de três anos. Agora, uma autorização para aderir ao regime de nove anos. E dentro desse projeto de lei, há questões importantes, porque, no fundo, ele vai estar sempre citando a lei... Deputado Rodrigo Amorim, por favor, fazer parte aqui da mesa como presidente da Comissão dos Funcionários Públicos. Aqui a minha... Só aproveita aqui um momento oportuno, deputado Rodrigo Amorim. Só vai ficar à minha esquerda. Isso é um grande evento. Obrigado, querido. Mas, repetindo, os conceitos definidores do regime que estão na Lei Complementar Federal nº 159, de 17, na Lei Complementar Federal 178, de 21, e quem fez a redação do artigo 1º esqueceu de colocar a Lei Complementar Federal 181, de 2021, que modifica ambas. E é aquela que permite as exceções, desde que estejam dentro do plano. Então, precisa ser citada. é a mais importante, porque é a única que traz algum tipo de possibilidade de exceção. E o segundo projeto de lei, deputado Valdeck, já que esse é um tema que o senhor sempre se pronuncia muito, deputada Marta Rocha também, é o projeto de lei complementar do teto de gastos. teto de gastos é algo que pode prejudicar profundamente futuras gestões. Eu só queria dar uma explicação bastante simples sobre teto de gastos. O que é o orçamento? O orçamento definido na Constituição Federal, você fixa a despesa, fixa a despesa e estima a receita. Então, como é que funciona isso? A Secretaria de Planejamento colhe tudo que é gasto que montou os poderes, as diversas autarquias, fundações e etc. Olha, tem um som aberto aí. Tem um som aberto aí. Tem um som aberto. Por favor, fechem seus microfones. Trabalho remoto é difícil, não é? Bom, mas vamos continuar. A lei orçamentária prevista na Constituição fixa as despesas e estima as receitas. E as despesas são sujeitas a variações também. Sim, mas e as despesas todas são somadas e, por poder, gera as despesas que serão fixadas. e ao longo do ano, fiz as projeções das receitas, se a receita se comportar de acordo com a despesa, maravilha, o orçamento deu zero a zero. Se a receita for maior que a despesa, o governo sempre abre um crédito suplementar. Então, você pode gastar um pouquinho mais. Eu queria que a mesa desse um jeito de cortar o som de todo mundo do remoto, só abrir quando a gente abrir para a pessoa falar. A gente vai estar toda hora com interferência. Mas continuando, se a receita for menor que a despesa, evidentemente, você não vai fazer isso só no fim do ano, você vai fazendo mês a mês, por trimestre, por quadrimestre, você limita os empenhos quando chega no final do ano para empatar. Se não fizer isso, você vai fechar o orçamento em vermelho, cheio de restos a pagar para o ano seguinte. Isso é como acontece. No teto do gasto, você vai limitar a despesa. Então, só para exercitar. Imagina que a despesa seja um definido no teto do gasto. Uma unidade a despesa. E a receita no final do ano tenha sido um e meio. Você não pode gastar nada dessa receita. Você vai botar essa receita no tesouro, vai pagar a dívida e etc. Ora, isso é um grave problema. Veja, deputado, deputado, desculpe, secretário Zanmite, o que está acontecendo agora na União, que fez essa invenção. O que que eles fazem para pagar o precatório, Valdeck? Se pagar o precatório, vai estourar o teto de gasto. Bom, então veja o tamanho do problema. então é dentro desse conceito que há exigência de a gente teto do gasto. Eu, particularmente, deputado Valdeck, acho que teto de gasto, mas é a opinião de um engenheiro, é inconstitucional, mas isso é outro caminho. Isso é outro caminho. Agora, as regras que vão ser aplicadas, que é em relação à despesa primária. Então, nesse conceito de despesa primária de teto de gasto, seriam todas as despesas descontadas dos gastos financeiros do governo. E, evidentemente, muito há que ser excepcionalizado. Por exemplo, os percentuais de educação, 25%, os 12% quanto da saúde. Estou dando assim os mais claros que todos conhecem, para exatamente haver alguma margem de trabalho. Então, dada essa explicação, é para mostrar a importância do que representa isso contra o bom desempenho do Estado na área social. Na área social. dito isso, vamos começar a nossa audiência pública. Vou solicitar o doutor Zamit que faça a sua exposição sobre os fundamentos dos dois PLs. deputados. Alô? Excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, presidente desta comissão. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão. Sim. Eu só queria comunicar aos senhores deputados que a exposição que vai fazer o doutor Zamit, eu estou agora mesmo botando no grupo dos 70 deputados que acabei de receber e estou passando para todos. Excelentíssimos senhores deputados, delegada Marta Rocha, deputado Valdeck, deputado Dionísio, excelentíssimo senhor defensor-geral doutor Rodrigo, excelentíssimos senhores presentes, participantes dessa audiência pública, é uma honra ter sido convidado para falar um pouquinho sobre essa situação do teto de gastos, permitam-me tirar a máscara, estou com um certo distanciamento aqui e vai ficar mais fácil de falar. Em primeiro lugar, deputado Luiz Paulo, agradeço as suas palavras iniciais estabelecendo os parâmetros do teto de gastos, mas antes de fazer a minha explanação, eu gostaria de já estabelecer algo que é muito importante, o orçamento público brasileiro por si só já se constitui um teto de gastos, nós temos diversas vinculações, nós temos a LRF que já por si só já define os controles e os limites que nós ordenadores podemos ter. nesse momento em que nós estamos buscando cumprir essa lei 178 que nos permite entrar no regime de recuperação fiscal e que nos determina a imposição do teto de gastos, isso significa que é um dos caminhos para que a gente consiga recuperar o Estado. Obviamente, da mesma forma que o deputado Luiz Paulo colocou suas observações e discordâncias em relação à lei, nós também analisamos alguns pontos em que nós temos dúvidas, em que nós buscamos gerar alterações e que nós dentro do aspecto legal vamos buscar no ano que vem, aliás, já estamos buscando alteração exatamente para permitir que dentro de uma política de recuperação fiscal, nós consigamos balancear entre controle de gastos, atendimento às necessidades da população de acordo com as competências do Estado e a retomada do desenvolvimento econômico. Dito isso, eu gostaria de começar a apresentação dizendo que a lei 178, se vocês me permitam só fazer uma observação, não vai ser fácil para mim apresentar, porque eu estou olhando para frente, o papel está aqui e a tela está atrás, então eu vou ficar meio rodando aqui, tá? Então, primeira coisa, o objetivo desse teto de gastos é limitar as despesas primárias, que são todas as despesas do Estado, excetuando-se algumas que nós vamos detalhar mais à frente. esse limite de despesa primária é uma das obrigações que nós temos que fazer, temos que cumprir, dentre as outras que o deputado Luiz Paulo comentou, em relação ao regime previdenciário, ao caixa único, alguns benefícios, os benefícios econômicos incentivos que a gente vai ter que mexer, são cinco, se eu não me engano. de forma cronológica nós estamos perpassando nós estamos perpassando essa agenda não é que está lento, nós estamos perpassando essa agenda nos últimos meses, também é importante frisar queria convidar o secretário Nelson Rocha para fazer parte aqui da mesa secretária, por favor, secretário de Fazenda, também anunciando aqui as presenças dos deputados, deputada Dani e o deputado de máscara Marcelo Dino. Mais uma vez desculpe, por favor. Deputada Dani, deputado Marcelo, prazer enorme, participação de vossas excelências aqui nessa minha apresentação. Secretário Nelson, obrigado aí pelo apoio, estamos juntos. Então, como eu vinha comentando, se pudesse, por favor, colocar a apresentação como estava lá, estava ótimo, por favor, me ajuda. É possível. Isso. Obrigado. Então, como eu vinha colocando no tempo, nós começamos essa guerra da preparação para aderir ao regime de recuperação fiscal, já no final do ano passado, tivemos a lei sendo definida em janeiro, foi final de dezembro, início de janeiro. Observem que nós levamos quase quatro meses para que o decreto federal regulamentasse. e se esse decreto ele nos trouxe diversos norteamentos para a preparação do teto de gastos, um deles foi de como tratar o teto de gastos entre os poderes e o outro das regras de utilização, de aplicação do IPCA, e em cima disso nós temos caminhado através da comissão que foi criada entre todos os poderes, a Comissarf, para que nós cheguemos ao ponto que chegamos hoje de termos uma proposta de teto de gastos, de termos uma LOA que está em construção baseada neste teto de gastos, também mencionando que quando enviamos a LDO nós já tínhamos sinalizado para esta casa que a nossa ideia já era adequação do nosso planejamento orçamentário para 2022, já utilizando o teto de gastos. Eu gostaria agora de explicar a todos os senhores e senhoras como construímos essa base de cálculo. A lei ela nos permitiu primeiro no conceito de base de despesa primária base despesa primária é tudo aquilo basicamente que o Estado tem que pagar. Diferente do que já foi feito no passado que a própria União colocou despesas primárias correntes que haviam determinadas excepcionalizações no caso desta lei despesas primárias elas pegam basicamente tudo que consta da nossa lei orçamentária. excetuando-se as transferências constitucionais aos municípios as especiais e as doações e transferências voluntárias. Além disso em relação a saúde e educação é importante dizer que a gente continua com os nossos índices orçamentários que são previstos na lei são maiores do que essa lei 178 e excetua-se a variação do IPCA maior. Significa que se nós tivermos uma variação de arrecadação que coloque acima do IPCA isso é excetuado. O que isso significa na prática? Que qualquer coisa que agregue a saúde e educação e que esteja acima daquela despesa que a gente colocou no teto ela pode ser efetuada. Para definição dessa base de cálculo a gente pegou a gente poderia pegar a despesa empenhada entre 2017 e 2021. Fizemos o seguinte exercício nós analisamos tem um delay por isso que eu estou falando e está tendo um delay do que eu aperto aqui. Nós analisamos as despesas primárias empenhadas em 17, 18, 19 e 20 e verificamos que em 18 foi o melhor ano de empenho no agregado entre todos os poderes somatório da despesa empenhada de cada um dos poderes deu esse valor de 58,8 dessa forma isso aí é a despesa discriminada entre os poderes com somatório de 58,88 detalhando um pouquinho mais nós pegamos esse 58,88 usando o decreto federal que dizia que nós podíamos fazer aplicar o IPCA acumulado nos anos subsequentes nós aplicamos o IPCA acumulado e chegamos a um teto de 63 desculpa perdoe 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 é que me perdoem tá difícil manejar aqui eu tô com um delay entre uma coisa e outra tá vocês me perdoem eu fiz deixa eu voltar uma aqui pra tentar continuar no histórico voltando voltando aqui em 18 nós colocamos nós tivemos 58,8 empenhado como os senhores podem observar aí tá claro esse ponto 58,8 o que nós fizemos na sequência nós analisamos a disponibilidade orçamentária para este ano corrente e verificamos que nós tínhamos um total de despesas primárias para este ano que está acontecendo de 63,3 ok aí nós fizemos uma análise de contextos nós pegamos a despesa de 18 aplicamos o IPCA e verificamos que nós teríamos como disponibilidade orçamentária para 22 23 e 24 os números que os senhores veem na tela assim nós fizemos uma comparação entre cabe observar que 21 a gente não terminou então cabe observar que nós fizemos uma comparação entre o que nós estávamos estabelecendo como teto de gastos para 22 com 20 importante frisar e fazer uma observação que a gente tem que analisar que o que acontece na LOA ela não acontece na execução que nós temos ao longo dos anos por quê? primeiro no caso do poder executivo as situações rigorosas que nós vínhamos passando no passado e que nos obrigavam com o indigenciamento brutal o segundo ponto é que mesmo dentro do planejado entre os poderes havia historicamente uma devolução por parte dos poderes dos seus respectivos orçamentos isso vai ser mostrado mais à frente e os senhores podem observar que ao final o que estava sendo empenhado pelos senhores em 20 sempre esteve abaixo daquilo que nós estamos colocando como teto no momento e aí eu estou passando para os senhores as telas para os senhores observarem e aí os senhores poderiam me perguntar ora secretário mas 20 foi um ano atípico é verdade ele foi um ano atípico mas no comparado com os anos anteriores nós também sempre tivemos abaixo historicamente 17 18 19 20 mesmo assim nós fizemos essa comparação como eu havia dito os senhores os senhores podem observar esses números como estão aí observem que a gente tinha em média uma devolução dos poderes numa faixa de 20% dos seus respectivos orçamentos sendo que os principais que nos devolviam são a Alerj e o TJ baseado nisso qual foi a proposta o que é que nós fizemos deixa eu voltar aqui pessoal eu fico com um pouquinho de vergonha que eu não sou assim não viu mas eu estou muito enrolado com essa apresentação o que é que nós fizemos nós pegamos esses valores o valor total do teto de gastos e distribuímos em relação proporcionalmente aos poderes e demos a disponibilidade dentro do sistema de planejamento do CIPLAG para cada um ele está muito sozinho vamos assustar o executivo então a gente a gente pegou colocou a disponibilidade para cada um dos poderes viemos conversando com cada um dos poderes e basicamente a gente disse o seguinte nós temos esse montante aqui para gastar dividimos esse montante historicamente baseado com a proporção e com o quanto vocês gastaram no passado são esses números que eu vou começar a passar em cima disso os poderes têm nos apresentado as suas necessidades e a gente está fazendo os ajustes quais são as considerações em relação a isso vai passando para eles verem e eu vou falando quais são as considerações que a gente tem que fazer em relação a isso a primeira delas é que existe um valor uma diferença entre o que nós disponibilizamos aos senhores e o que nós colocamos como teto de gastos em relação a isso a gente vem fazendo uma adequação principalmente porque nasceu uma nova nota de receita da fazenda que subiu a projeção de receita com isso nós teremos mais espaço para adequar esse gap o segundo ponto que é importante dizer é que se os senhores analisarem bem isso que nós colocamos aí é aquilo que os senhores vêm consumindo então é importante que o que nós diminuímos ao final era aquela margem que os senhores os poderes de uma forma geral tinham de liberdade para trabalhar e hoje a gente está se colocando numa situação um pouco mais comprimida o terceiro ponto que eu gostaria de citar é que lá atrás eu havia dito que nós tínhamos a possibilidade de fazer entre 2017 e 2021 obviamente que nós poderíamos utilizar 21 como vários dos senhores nos sugeriram mas o que que nós fizemos nós ainda não temos o valor empenhado para poder fazer uma comparação primeiro para ver se é melhor ou é pior e segundo para estabelecer um parâmetro então o que que nós fizemos em cima da mensagem do projeto de lei que nós mandamos nós colocamos o 18 como base mas nós deixamos uma abertura para análise do 21 e adequar isso ao longo de 22 é muito importante frisar que o que conta como teto de gastos para fins de cumprimento do regime não é aquilo que a gente planeja no orçamento é aquilo que a gente executa e isso para nós é uma liberdade mas ao mesmo tempo é um tremendo desafio porque é uma liberdade porque nós vamos poder sair de uma maneira um pouco diferente mas o desafio é que no final do ano que vem a gente tem que estar exatamente dentro do teto de gastos então neste momento o que vai contar para todos nós vai ser gestão nós já temos feito um trabalho árduo no caso do executivo na redução de custos em todos os poderes na redução de pessoal no controle de gastos na otimização dos recursos mas esse trabalho não vai poder parar eu e o nosso governador temos algumas críticas em relação ao teto de gastos mas é importante também dizer o seguinte nós precisamos cumprir as regras porque nós estamos numa situação de recuperação fiscal se a gente vai se a gente tem as nossas críticas se a gente tem as nossas discordâncias vamos buscar os caminhos legais e vamos buscar a votação e a mudança da lei lá no congresso que é o que nós estamos fazendo então baseado no que nós recebemos e da maneira que nós interpretamos qual é o movimento que nós estamos fazendo no momento primeiro a primeira coisa que nós fizemos foi buscar um assessoramento jurídico da procuradoria e nós estamos excepcionalizando e estamos tirando da lei 178 os nossos fundos FECAM FAPERJ e o FISED e também estamos tirando os fundos de encargos especiais que são aqueles fundos específicos do TJ Defensoria o da LERJ o do MP então isso hoje nós temos fundamentação fundamentação jurídica para desconsiderar esses fundos dentro do teto de gastos num primeiro momento quando nós começamos o planejamento isso nos causou um problema muito grande porque apesar deles não estarem específicos qualquer gasto que seria feito era um gasto específico de despesa primária então ele não estava discriminado mas ele era para uma despesa primária isso causou uma tremenda confusão na Comissar mas nós chegamos a esse ponto e hoje isso já é muito bom para todos os poderes porque de certa forma deu espaço a todos os poderes para usar esses fundos nos seus respectivos investimentos esse é o primeiro ponto o segundo e aí eu volto a uma audiência pública que eu conversei até com o deputado do Valdeck e faço uso das palavras do deputado Luiz Paulo o grande problema para nós hoje do executivo e ouso dizer para o nosso estado como um dos representantes do estado é que a maneira como o teto de gastos está colocada nos faz pagar dívida nos relaciona com o governo federal como banco alguém que deve e paga um banco mas nós somos um estado com a responsabilidade com a população com as nossas obrigações e neste momento de promover recuperação fiscal e desenvolvimento econômico e qual é a consequência disso ora o maior contratante no mundo ainda é o estado o estado ele é indutor de desenvolvimento não tão somente pelos aspectos legais mas pela sua própria indução de dinheiro na economia ora se a gente tem as receitas extraordinárias da SEDAI se a gente consegue o trabalho árduo que o nosso secretário de fazenda tem feito gerar superávit financeiro com excesso de arrecadação se todos nós poderes fazemos todos os nossos controles de gasto entramos dentro do teto geramos superávit por que não pegar esse recurso e jogar dentro do estado então baseado nisso todas essas considerações que os senhores estão vendo na tela nós estamos através da nossa bancada federal o nosso governador Cláudio Castro nos orientou que buscasse através dos nossos representantes e em parceria com o estado de Goiás que hoje também está na mesma situação que a gente no mesmo adiantado de de adequação e solicitação de entrada no regime para que a gente fizesse um PL lá em Brasília para que houvesse essa alteração isso nos dá um ano e três meses para conseguir um ano e três quatro meses para conseguir a alteração da lei 178 e mostrar ao Brasil que se a gente quer gerar recuperação a gente precisa dar uma saída para as nossas receitas para terminar um outro problema que nós temos em relação ao teto de gastos é que se a gente tem se a gente gasta bem na nossa casa e a gente diz assim olha o meu orçamento dentro de casa está arrumadinho as minhas contas estão arrumadas eu a partir de hoje vou colocar esse valor como daqui eu não passo você vai manter o seu padrão de vida você vai continuar tendo a sua casa bem gerida isso significa um bom bem estar mas quando você tem as suas as suas contas de cabeça para baixo se você congelar as suas contas de cabeça para baixo a sua vida vai continuar de cabeça para baixo a lei de teto de gastos faz isso conosco por quê? porque as nossas contas historicamente elas precisam de adequação obviamente que a lei está aí a gente vai ter que fazer e agora deputado Luiz Paulo e senhores deputados a nossa tarefa maior é a gente mexer na nossa cultura para entender que nós vamos precisar trocar a roda do carro com ele em movimento um exemplo disso é o próprio planejamento que nós tivemos com os poderes em relação a adequação dos poderes ao teto de gastos isso foi um exemplo extremamente positivo nós conseguimos no início né doutor Rodrigo no nosso início nós tivemos muito atrito mas peraí eu posso fazer isso eu não posso fazer isso mas eu quero isso eu não quero aquilo e aí a gente foi chegando a uma zona de convergência então o que hoje é necessário ao Estado é o Estado perceber que ele precisa andar junto e que nós vamos ter que compartilhar as nossas agruras e consertar trocar a roda do carro em movimento temos desafios porque os desafios perpassam primeiro lugar com o nosso funcionalismo que já vem há muito tempo sem os seus respectivos reajustes remuneratórios o governador anunciou que nós vamos através do trabalho do secretário Nelson a gente vai ter condições de promover o o reajuste salarial dos nossos servidores mas não podemos esquecer que esse reajuste vai ter que caber dentro do teto não tem jeito secretário não é reajuste reposição salarial só para ter o termo correto reposição está permitido no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal reajuste é outra história o senhor está certo me desculpe então nós vamos promover essa reposição salarial em cima disso nós vamos ter que permanecer dentro do teto de gastos nós vamos ter que hoje transformar custeio em investimento não vamos ter mais espaço para para colocar o investimento somar investimentos além do teto de gastos onde eu quero chegar que nós vamos ter que fazer muita gestão no final das contas nós vamos ter que fazer muita muita gestão nós no executivo já começamos a fazer uma análise muito grande foi um trabalho de sobrevivência em que nós de certa forma o nosso teto de gastos era o contingenciamento então a gente fez um trabalho enorme orçamentário e financeiro para fazer com que as coisas cabessem e eu ouso dizer que em momento algum ao longo do ano faltou dinheiro no estado para nenhum projeto mesmo nos momentos lá do início do ano em que nós estivemos extremamente apertados com a corda no pescoço nós sentamos com os secretários com os deputados com os poderes e fizemos uma adequação metodológica para o atendimento às necessidades e hoje os projetos estão andando e isso faz com que eu digo aos senhores nós estamos hoje com uma capacidade de execução em relação ao orçamento de 70% o que é altíssimo para esse momento do ano é altíssimo porque historicamente a gente leva tudo até o final do ano descontigencia e aí é aquela correria para executar então a gente já vem fazendo isso com uma certa um certo conforto principalmente na parte de custeio que era algo extremamente complicado que eram contratos encerrando renovação licitação de novos contratos quer dizer tocar a máquina a gente em momento algum parou com a máquina por falta de recurso e agora a gente começou a implantar um íntimo de investimento então quer dizer de certa forma o estado do Rio de Janeiro já vem trabalhando no teto de gastos agora ele vai ter o desafio formal desses valores que estão aí e que a gente vai ter que trabalhar arduamente para chegar ao final de 22 de acordo com o que a gente está limitado nesse momento estamos fazendo uma proposta dentro do PL para três anos porque dentro das regras da 178 a cada três anos a gente pode fazer uma revisão então a ideia é a gente largar com isso e ver como o estado vai se comportar ao longo do tempo o mais importante a gente não pode perder o farol daqui para frente nós tivemos um certo conforto de despesa porque nós não estávamos pagando a dívida nós daqui a pouco vamos recomeçar a pagar a dívida então isso significa um aumento nas despesas que vai ter que caber dentro do nosso orçamento e também faço um alerta que nós não podemos esquecer os recursos que estão vindo da CEDAI da concessão de saneamento e de outras outros projetos que nós estamos fazendo dentro do estado oriundos de outorga oriundos de aluguel oriundos de um monte de coisas eles são extraordinários enquanto a gente não tiver uma arrecadação que faça com que caiba dentro da máquina a gente vai estar sempre com a corda pendurada no pescoço e isso não é uma coisa que a gente resolve de um dia para o outro então a dificuldade que nós estamos tendo que solucionar hoje é pegar um atraso de muitos anos com uma situação que a gente está tendo hoje de respiro e tentar encaixar de forma que a gente descumpriu um pouco o sistema mas também para não parecer que a gente entrou na época da bonança da bonança não é isso e isso eu gostaria muito de deixar registrado nessa audiência e pedir muito a consideração do parlamento em relação a isso então eram essas minhas palavras deputado Luiz Paulo só desculpe se eu me alonguei muito e também me desculpem senhores parlamentares senhores presentes aqui com a minha enrolação com a tecnologia mil perdões as apresentações elas estão disponibilizadas já aos parlamentares e nós vamos colocar no site da CEPLAG daqui a uma hora mais ou menos quando terminar uma hora não mas quando terminar quando terminar essa audiência a gente vai deixá-la disponibilizada no site da CEPLAG para quem quiser consultar muito obrigado deputado eu que agradeço a sua exposição secretário Zamit queria registrar aqui presentes de forma remota os deputados Márcio Pacheco co-presidente dos trabalhos junto com o deputado Rodrigo Amorim deputada Célia Jordão deputada enfermeira Rejane e aqui no plenário presentes deputada Dani Monteiro deputado Valdeque Carneiro deputada Marta Rocha deputado Flávio Serafini deputado Rubens Bontempo deputado Marcelo Cabelereiro deputado Dionísio Lins o primeiro a chegar deputada Renata Sousa deputado Marcelo Dino e deputado Charles Batista e deputada Mônica Francisco de modo remoto deputada Mônica Francisco presente remotamente deputado Luiz Martins também presente remotamente remotamente eu só posso falar aqueles que eu vejo aqui na tela já falei bom como é que nós vamos conduzir aqui os trabalhos primeiro eu vou passar a palavra para aqueles que estão na mesa e depois as inscrições já estão abertas tanto para os senhores deputados quanto para aqueles que estão participando da audiência pública e que pertencem a diversas entidades eu vou aqui tentar disciplinar a participação é desejável que cada um não use mais de três minutos registrando já a presença da deputada Lucinha e do deputado delegado Carlos Augusto não mais do que três minutos e vamos nos cingir ao tema e preferencialmente perguntando ao secretário porque se for fora do tema vai ter uma fala sem resposta então vai ficar o tema que é a lei complementar 46 do teto de gasto e a lei complementar 4852 que é a lei que permite que o poder executivo faça adesão ao novo regime de recuperação fiscal eu vou tentar conduzir me pronunciando muito pouco porque a gente está aqui em audiência pública muito mais para ouvir porque se algo pertinente for dito a gente pode absorver e trabalhar como emendas aos dois projetos se for em relação a outro tema não tem pertinência claro que todos nós temos que falar sobre dezenas de coisas então aproveitar os nossos três minutos também registrando de forma remota a presença do deputado Elionmar Coelho eu faria secretário Zamit antes de passar para os outros membros da mesa o seguinte comentário nós já tínhamos conhecimento das suas projeções através do doutor Montese lá nas reuniões do Comissarfe e deputado Valdeck e eu representando o parlamento no Comissarfe instituição consultiva não deliberativa colocamos lá em votação presente também aqui a doutora Carmen representando Maria Carmen representando a nossa defensoria que o ano correto seria 2021 para ser a referência do teto de gastos e por que secretário porque este ano de 2021 o secretário Nelson Rocha pode até divergir duvido que ele vai divergir mas no ano de 2021 se cotejarmos com orçamento de 2021 aprovado nós arrecadaremos entre impostos e participações especiais algo como 12 bilhões de reais a mais então não vai ter de 17 e 21 nenhum ano que a receita supere de 21 e o fato de nós não temos um empenhado hoje o senhor sabe bem doutor Montesi mais ainda que quem limita a data última para empenho é o poder executivo então os senhores podem datar o último dia de empenho em novembro então estará tudo empenhado em novembro e o senhor mesmo disse e eu estou aqui só respaldando que isso praticamente já tem o controle que 70% do orçamento já foi empenhado o senhor acabou de dizer isso então não há nenhuma dificuldade até 31 de 12 de 21 a gente ter o valor total das despesas primárias de 21 porque vamos ter o empenhado ainda no mês de novembro é só os senhores quererem eu não acredito que o governador vai limitar a data de empenho em 31 de 12 de 2021 na minha vida toda a data de empenho sempre foi um a dois meses antes do encerramento financeiro do exercício até o prefeito Rubens Bontempo fazia isso lá em Petrópolis não é isso prefeito então dito isso é a única observação que eu queria fazer eu pergunto ao secretário ao subsecretário Montese se quer fazer alguma observação em relação a prevenção do secretário é o Duzamete é o Duzamete fala com ele vou pegar esse aqui pronto excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo excelentíssimos senhores e senhoras deputadas presentes caros conterrâneos do estado do Rio de Janeiro trazendo então a observação do secretário do senhor deputado Luiz Paulo sobre a questão de nós termos na mensagem e no PL trazido inicialmente o exercício de 2018 como o melhor exercício empenhado entre 17 e 21 tem uma razão técnica primeiro que a gente verificou não somente que fosse o maior número ou o maior valor entre os exercícios mas foi aquele ano que o que foi empenhado foi o mais próximo do planejado exatamente como o deputado Luiz Paulo citou eu obviamente secretário Examete também não só fala capacidade de execução do orçamento do estado do Rio de Janeiro então a capacidade a maior capacidade de execução nesse período foi de 2018 Ora então por que não ser 2021 por um motivo lógico e óbvio nós ainda não fechamos o exercício todos sabemos que o exercício ele se encerra no início do exercício seguinte além do dia 31 de dezembro nós ainda avançamos alguns dias para fechar o exercício fechar todo o valor empenhado do exercício Bom o que nós temos hoje então nós temos projeções para nós em 2021 sim uma das projeções é eu conhecer todo o orçamento disponível para os poderes e órgãos autônomos além do executivo porque nesse orçamento não se altera nada então eu poderia entender que os poderes vão empenhar todo o seu orçamento sim poderia e no executivo hoje eu tenho capacidade plena de execução do orçamento é uma questão que vai ser respondida como o senhor deputado Luiz Paulo mencionou no dia 31 de dezembro e óbvio que o governo não vai limitar o empenho sendo ele necessário nós temos a data dia 5 de novembro para fechar os empenhos do Estado e a data de 13 de dezembro para poder empenhar as despesas obrigatórias índices constitucionais legais e óbvio que as excepcionalidades podem ser empenhadas até o de dezembro não há dúvida então o que se propõe hoje para fechar o que se propõe hoje é não correr o risco de estabelecer o 2021 de início nesse projeto de lei mas sim como está escrito no projeto manter essa alternativa aberta para que hoje nós tenhamos visto o 2018 com clareza e assim que encerrarmos o exercício de 2021 assim como está no PL mencionado no parágrafo do artigo primeiro entendermos que o 2021 seja após o encerramento visto como o melhor exercício das despesas empenhadas do Estado do Rio de Janeiro então o que se pede nessa proposta não é que se desconsidere 2021 não pelo contrário é que nos dê oportunidade de encerrar o exercício para poder tecnicamente comparar 2021 com 18 e ter então a certeza a garantia de que 2021 como nós também projetamos ser realmente e de fato o melhor exercício para o teto de gastos então o que a gente quer é não correr risco senhor deputado de fixar hoje o 2021 mas sim deixar aberto para que seja feito dentro do 2021 o exercício de entendermos o teto de gastos que além disso além do empenhado ainda precisa ser corrigido pelo IPCA do exercício então nós vamos ter a oportunidade de conhecer o IPCA também só após o encerramento do mês de dezembro e nós vamos escolher o IPCA de janeiro a dezembro que hoje está projetado em torno de 7% mas é uma projeção também então a gente para trabalhar com números exatos nós gostaríamos de encerrar o exercício e isso o PL nos permite como está escrito obrigado obrigado doutor Montese argul do nosso secretário Nelson Rocha se ele quer fazer uso da palavra alô bom dia a todos e a todas cumprimentando o deputado Luiz Paulo o deputado Rodrigo nosso defensor Rodrigo também Zamit Montese assessora do defensor enfim cumprimentando as deputadas e deputados aqui presentes eu só queria reforçar aqui o que já foi dito pelo secretário Zamit e o que ontem nós tivemos oportunidade de dizer o encaminhamento dos projetos de lei feitos a essa casa eles levaram em consideração o que está estabelecido na lei então a gente está sempre tendo uma posição conservadora nesse sentido de apresentar aquilo que determina a lei nós obviamente a gente podia aqui fazer um debate sobre teto de gastos e sobre a eficácia ou não do teto de gastos desde que ele foi instituído mas a gente tem um problema concreto que deve ser discutido no congresso nacional e aproveitando a oportunidade para que nós possamos nessa discussão do teto de gastos no plano nacional poder ver qual é o interesse do estado do Rio de Janeiro como eu disse ontem aqui nós temos uma necessidade de aumentar a receita e a receita só será aumentada se nós tivermos desenvolvimento econômico e o estado é o indutor desse desenvolvimento e como indutor nós não podemos esquecer da necessidade imperiosa de fazermos os investimentos tão necessários para que esse crescimento econômico se processe então é importante que essa discussão no congresso nacional seja travada tem um projeto de lei um PLP o PLP 123 do deputado de Goiás que é o esqueci é o Lucas Virgílio que discute novamente essa questão do teto então é importante que os deputados as deputadas e os deputados que tenham as ligações obviamente que a gente está conversando também com os deputados federais para que seja flexibilizado o teto de gastos e aí eu faço uma uma atenção especial a questão das despesas de capital que são os investimentos para que nós possamos fazer os investimentos necessários para trazer o desenvolvimento sem isso a gente fica igual o cachorro correndo atrás do rabo não dá para continuar dessa forma então independentemente da discussão aqui do teto de gás da sua eficácia ou não porque se nós olharmos o que se busca seja num regime seja na lei de responsabilidade fiscal é o equilíbrio fiscal e não simplesmente detar os gastos porque pode ser bom ou não despesas de investimento elas acabam gerando uma melhor arrecadação para qualquer ente da federação então é importante que a gente discuta isso então só reforçando obviamente aquilo que nós encaminhamos como disse ontem aqui que o governo do estado acabou encaminhando o que está previsto na lei mas que a gente também possa nesse parlamento nessa casa especialmente que é uma casa do debate do aperfeiçoamento do entendimento que todos nós temos que essa casa possa debater e encontrar uma solução que seja boa é claro que tem a discussão 18 ou 21 que eu acho que se dará aqui ao longo dos próximos dias então deputado Luiz Paulo queria agradecer a oportunidade e só reforçar esse posicionamento aqui do porquê nós encaminhamos e como estamos fazendo isso muito obrigado obrigado secretário Nelson Rocha deputado Rodrigo Amorins senhor presidente bom dia a todos os membros da mesa aos quais eu já cumprimentei pessoalmente todos os deputados a todas as representações de servidores públicos aqui presentes queria fazer um seguindo a linha de condição de vossa excelência presidente fazer aqui alguns questionamentos específicos da lei nessa área técnica de forma a deixar muito claro além do que já foi exposto aqui pelo secretário Zamit em primeiro lugar secretário pedir para vossa excelência entrar mais no aspecto das exceções que não ficou muito claro sobretudo para aqueles deputados que chegaram posterior eu acho que é importante que a gente tenha até como força de argumentação e tomada de decisão a clareza dessas exceções da limitação dos gastos o segundo questionamento é sobre a previsão ou não de alguma regra de ouro é exemplo do que foi feito no âmbito federal se há alguma regra de ouro nessa proposição aqui no âmbito estadual e explicitar por favor o que quais seriam as sanções pelo descumprimento só há qualquer lógica da gente enfrentar a temática do teto de gastos se houver uma sanção por descumprimento do teto de gastos eu falo isso porque o teto de gastos tirando como exemplo o que foi feito no âmbito federal ele é burlável digamos assim a partir do momento que claro que isso não se aplica no âmbito estadual se aplica no âmbito federal mas o governo federal por exemplo ele pode emitir moeda o que acaba gerando inflação mas por consequência faz com que os limites estabelecidos na legislação que impõe o teto de gastos eles se aumentem por si só claro que não é o caso do governo estadual porque não tem a capacidade de gerar moeda mas o governo estadual tem por exemplo a possibilidade de emitir títulos da dívida o que faz o que gera um aumento pelo menos transitório e aparente ali que seria o equivalente a uma emissão de moeda por parte do governo federal se há alguma previsão no sentido de vedar a emissão de títulos da dívida deixando claro que salvo o melhor juízo o teto de gastos ele tem um limitador ele tem um limitador político mas não um limitador jurídico justamente por essas exceções que eu acabei de expor e daí a importância da gente contemplar no questionamento exatamente em primeiro lugar a questão da regra de ouro e depois qualquer tipo de vedação ou não do governo do estado lançar títulos da dívida a outra questão que também é fundamental nós nos atermos com um profundo detalhe é a questão do restos a pagar porque também é uma maneira que o governo do estado pode ao se manter no teto de gastos imposto pela legislação que se pretende mas escoar tudo para o resto a pagar para o exercício seguinte é uma forma também em tese de se burlar o que está se propondo como o resto como teto de gasto então é importante deixar claro para concluir presidente primeiro lugar a questão das exceções objetivadas na própria lei se existe previsão na regra de ouro se existe alguma vedação no governo lançar por exemplo títulos da dívida e se e quais são as sanções e vedações para o governo trabalhar a questão do resto a pagar que acabam virando precatório por consequência e por último secretário a gente tem discutido muito ontem foi um dia de discussão intensa aqui a gente está realizando a sessão com a manifestação lá fora no caso específico de servidores da segurança pública saber se os fundos setoriais para a segurança pública como o Funesbon outros fundos fundos da polícia militar me parece que eu vi algo relacionado ao Fised ali mas se esses fundos estariam contemplados também na proposta do governo de modo a garantir a efetividade para a segurança pública haja vista que salvo o melhor juízo nos fundos setoriais da segurança pública tem inclusive um caráter alimentar porque há previsão ali de custeio de pagamento de pessoal logo no momento tão fundamental que o Rio de Janeiro tem reduzido os índices de criminalidade e a gente precisa continuar nessa pegada com a segurança pública então são essas questões que na verdade são muito mais elucidativas para que a gente possa formar a convicção e sustentar aqui qualquer argumentação muito obrigado presidente parabéns pela só queria dar um esclarecimento aqui uma das coisas deputado Rodrigo Amorim e as suas questões absolutamente pertinentes foi a importância de a gente produzir uma emenda definindo o que é a despesa primária para ficar constante ao longo dos anos e a despesa primária é aquelas não destinadas aos gastos financeiros do governo então tudo que aquilo que disser respeito a empréstimos etc, etc, etc que gera gasto financeiro está de fora e depois se elenca as exceções só esse esclarecimento por favor secretário deputado obrigado pela pergunta eu vou responder de trás para frente tá eu vou responder de trás para frente dentro dos fundos é importante salientar o seguinte o único que a gente tem hoje é a fundamentação jurídica os relativos à segurança pública que a gente tem fundamentação jurídica para excepcionalizar do teto é o FISED mas mesmo assim a nossa capacidade de execução dos valores em fundo Funesbon FUSP por aí vai tem sido ainda um pouco abaixo então não há hoje previsão de limitação orçamentária para a utilização dos fundos então não faltará recursos para a segurança pública isso aí é estando planejado não faltará em relação aos restos a pagar que o senhor citou o teto é pelo empenhado então não há nenhum tipo de possibilidade do resto a pagar ficar no limbo não há a do título o deputado Luiz Paulo já respondeu o senhor em relação a regra de ouro a gente não tem ela especificada dentro dessa proposta que nós colocamos mas uma coisa que é fato para a gente e que está escrito na federal a despesa de capital não poder ser utilizada com custeio mas de certa forma como nós estamos carregando os investimentos hoje baseados numa fonte específica que é da concessão de saneamento nós não teremos condições de fazer aplicação para isso e é até importante e aqui deputado eu vou fazer um esclarecimento semana passada nós fizemos um decreto de descentralização utilizando a fonte 145 que é do saneamento para algumas despesas do estado despesas de custeio do estado e aí o RJTV nos questionou dizendo que a gente não estava utilizando dinheiro para a CEDAI para a saúde que a gente estava usando dinheiro para custeio deixa eu fazer uma explicação para todos que estão nos ouvindo eu para liberar orçamento eu tenho um limite orçamentário que o Nelson me manda periodicamente dizendo o seguinte o que eu tenho previsão de caixa é isso se a gente não pegar o que há disponível contabilmente para poder ser aplicado pelo menos para iniciar o processo significa que a gente não consegue andar então como é que a gente faz com que o dinheiro caiba a gente pega aquilo que o Nelson manda de fonte 100 prioriza pagamento de pessoal sobrou custeio agora por exemplo a secretaria das cidades precisa fazer uma licitação tem fonte da CEDAI de investimento eu mando vai ter uma manutenção acabou da fonte 100 eu vou e pego aquela fonte 145 e jogo ali depois que chega a fonte 100 na nova previsão eu faço a troca mas pelo menos o estado não para então isso é uma manobra contábil que a gente faz que a única preocupação que a gente tem no final das contas é não no final do empenhado lá na frente é estar certinho a destinação com a ação orçamentária mas para iniciar um processo com a LME a gente vai e abre para isso então é importante porque e isso vai ser uma coisa que vai acontecer agora que vai ser o contrário deputado Luiz Paulo que é nós achamos uma solução para carregar o orçamento da concessão para o ano que vem como despesa de capital teoricamente não se poderia levar a arrecadação nós não vamos levar mas nós vamos levar essa fonte o que nós vamos fazer agora a gente vai botar a fonte 100 que o Nelson está fazendo excesso e a gente vai botar para tudo então os senhores vão ver um monte de investimentos sendo feitos com fonte 100 por quê? porque agora eu vou segurar a fonte da CEDAI para sobrar o máximo possível para empurrar para o ano que vem então eu gostaria muito de explicar isso para deixar claro que a gente não está usando não os senhores terão clareza do que será gasto com a concessão do saneamento no nosso site e a primeira pergunta que é a última é sobre as excepcionalizações aquelas que estão constantes da lei 178 que são as transferências constitucionais aos municípios as especiais doações a variação do IPCA a maior na saúde e educação então sempre que houver a variação a maior a gente vai poder fazer nós colocamos nós colocamos na nossa lei aqui a excepcionalização do FECAM FAPERJ e do FISED porque nós temos embasamento jurídico nós colocamos os fundos especiais Defensoria MP ALERJ TJMP nós temos fundamentação e estamos buscando como o secretário Nelson comentou outras excepcionalizações como despesa obrigatória despesa de capital são basicamente aquelas coisas que a gente tem que gastar que é obrigatório gastar se é obrigatório gastar por que está no teto e se é para gerar desenvolvimento econômico por que está no teto esse é o racional por detrás da nossa medida beleza eu arguo agora do outro co-presidente dos trabalhos que está de forma remota deputado Márcio Pacheco se quer fazer uso daqui da palavra por favor deputado Paulo presidente dos trabalhos deputado Rodrigo Amorim que também co-preside senhores secretários da Mítica mais apresentação Nelson Rocha queridos amigos em primeiro lugar eu quero pedir desculpa por não estar de forma presencial eu tive uma questão doméstica mas não deixei desde o primeiro minuto de estar presente e dizer que como líder do governo eu tenho acompanhado o esforço da Secretaria de Planejamento no sentido de dar para o estado do Rio de Janeiro aquilo que ela mais precisa hoje equilíbrio equilíbrio não a um curto prazo mas um equilíbrio que o Rio de Janeiro já não tem há muito tempo que é um equilíbrio de diálogo que vai apresentando através dos números que nós precisamos que o Rio de Janeiro pode crescer não nos próximos cinco mas nos próximos 30 anos e eu tenho dito isso porque nas apresentações de ontem feita pelo secretário Nelson Rocha e presidida por mim na Comissão de Constituição e Justiça fica claro que o Rio de Janeiro não está tomando decisões a esmo ela precisa dessa recuperação fiscal como bem disse agora na apresentação o secretário Zamit é necessário que o Rio de Janeiro passe por essa recuperação fiscal e por quê? porque não é culpa do governador Claudio Castro nem deste governo governo corajoso jovem que começa a replanejar o crescimento do estado do Rio de Janeiro com compromissos e não com devaneios e a recuperação fiscal do Rio de Janeiro também não foi proposta por este governo ela é uma continuidade mas que sem ela o Rio de Janeiro não teria o equilíbrio que tem através das propostas apresentadas para poder ter pagamento de salário de servidores em dia como disse o deputado Luiz Paulo o direito a reposição inflacionária a garantia de que a reposição feita desde o início da recuperação fiscal fosse feita também fosse garantida nós pudéssemos trabalhar na Assembleia Legislativa a defesa dos direitos já garantidos em diálogo feito pelo governador e pelo presidente André Siciliano e também pelos outros poderes para minimizar o impacto sobre o cidadão fluminense tudo isso tem sido feito com planejamento então eu quero elogiar a apresentação do secretário Zamit e aí na presença do secretário Nelson que nos fez uma apresentação ontem porque o governo Cláudio Castro repito um governo jovem que poderia ter dito esta culpa não é minha eu não tenho culpa do problema que enfrento poderia dizer agora olha agora eu quero tentar fazer não fez isso um governo que arregaçou as mangas e enfrentou o problema de frente que em pouquíssimo tempo está mostrando para o Estado do Rio de Janeiro respeito e coragem de que nos próximos 30 anos vamos ter equilíbrio para sanar as dívidas do Estado para equacionar e equilibrar as contas públicas e respeitar o que a gente precisa hoje deputado Luiz Paulo deputado Rodrigo Amorim que é investimento o Rio de Janeiro não investe na infraestrutura há muitos anos e o Pacto TRJ o maior programa de investimento de infraestrutura da história do Rio de Janeiro foi apresentado porque justamente temos planejamento temos coragem de equalizar as contas e olhar para muito e olhar e olhar para o Rio de Janeiro a longo prazo essa é a minha colaboração estou continuando aqui à disposição presidente obrigado deputado Márcio Pacheco argua o doutor Rodrigo Pacheco nosso defensor público minutinho deixa eu abrir pronto está aberto o seu também está? ah está bom dia deputado Luiz Paulo secretário Zamite subsecretário Montesi secretário Nelson são todos os parlamentares aqui presentes vou cumprir rigorosamente os três minutos apesar da defensoria ter o prazo em dobro por lei deputado Luiz Paulo primeiro elogiar a construção do PL secretário Zamite com muito diálogo intenso e democrático diálogo eu me filio inteiramente a crítica a exclusão das despesas de capital da lei complementar 178 que impede qualquer projeto de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e como essa analogia foi muito interessante de tornar o estado quase que um pagador de dívidas exclusivo a união não abriu nenhuma possibilidade de desenvolvimento para outras atividades econômicas e a despesa de capital é fundamental e a defensoria pública vai estar em Brasília defendendo também com seus representantes lá a mudança da lei complementar 178 foi muito importante o avanço da exclusão dos fundos porque permite que as gestões que tenham fundo planejem no médio e longo prazo a expansão dos seus serviços para a população então foi muito importante esse avanço também no PL como no âmbito da Comissaf já nós nos manifestamos e lá no na reunião no Palácio Laranjeiras aqui eu acho que um grande debate que a casa precisa fazer é sobre a base de cálculo que a defensoria pública entende que deve ser 2021 e não 2018 no âmbito da Comissaf tanto o Poder Judiciário Ministério Público a Assembleia Legislativa e a Defensoria Pública apresentaram essa proposta e foi aprovada no âmbito da comissão criada pelo Poder Executivo para que seja utilizado como base de cálculo de 2021 não só porque os números são melhores na projeção comparando 2017 a 2021 os números são melhores da despesa empenhada da despesa primária executada que nós vamos chegar ao final do ano mas existem outros argumentos um outro argumento importante é que se a gente levar em consideração 2018 a gente está ignorando que foi aprovado um PPA aqui na casa com previsão de 2020 e 2023 é muito mais a gente chega num valor real ao PPA apresentado para o período 2020 e 2023 se nós considerarmos 2021 que é a metade da execução desse plano plurianual além disso eu sou gestor nós estamos lá na gestão da Defensoria Pública e chega-se a setembro já com uma informação muito confiável da sua despesa empenhada até o final do ano então do exemplo nós já temos 95% da despesa empenhada já em setembro por conta do planejamento até o final do ano e isso nos permite afirmar que a despesa a despesa primária desculpa a despesa executada de 2021 é melhor do que 2018 e vai permitir que a Defensoria Pública amplie o seu e todo o Poder Judiciário o Ministério Público o próprio Poder Executivo a Assembleia Legislativa amplia a prestação de serviço para os próximos anos o índice do IPCA é uma imposição mas é muito ruim a imposição do IPCA porque várias despesas são indexadas por exemplo pelo IGPM que é a alocação dos imóveis você tem os contratos de terceirização que são pautados pelas questões salariais dos empregados terceirizados e um outro argumento secretário é que o decreto foi editado em abril de 2021 então era possível já que todos os gestores se planejassem na sua execução durante 2021 para chegar a uma despesa executada maior deputado Luiz Paulo eu falei aqui durante três minutos brevemente mas para reafirmar a posição de que não só para a defensoria mas para o poder judiciário para a assembleia legislativa para o ministério para o próprio poder executivo a gente defende que deve ser utilizado como base de cálculo o ano de 2021 já agora na discussão do poder legislativo por isso que a gente defende aqui já dialogando com o senhor que fez parte da comissar uma emenda que use como base de cálculo do teto de gastos a despesa de 2021 agora eu vou fazer da seguinte forma que eu preciso agilizar eu vou alternar parlamentar e representantes dos diversos conjuntos dos funcionários públicos que estão aqui ou remotamente e eu vou anotar a questão central que cada um levantar para o senhor de três em três responder se não são onze e meia chega a hora do plenário e a gente ainda não acabou tá bom eu já anotei do nosso defensor que a questão do teto de gastos é 2021 vou começar com a deputada Marta Rocha e dizer que os microfones aqui de baixo são para fazer o uso da palavra quando eu chamar claro que os deputados podem falar de baixo podem falar do púlpito se quiser pode falar até do meu aqui pode ser o oitavo alô bom dia todas e todos eu quero inicialmente saudar os servidores que estão presentes nessa audiência saudar o presidente dessa audiência deputada Luiz Paulo e saudar as representações do governo no nome aqui do secretário Zanit do secretário Nelson Rocha e também saudar aqui de modo muito fraterno a nossa querida Defensoria Pública ao longo desses dias em que estamos aqui refletindo sobre as mensagens encaminhadas pelo executivo é quase que um mantra que é repetido aqui que as decisões adotadas nessas medidas elas não foram produzidas pelo governo que aqui está essas decisões são impostas pelo governo federal mas também são resultados de uma gestão que se iniciou cuja grave crise financeira se iniciou não se iniciou mas se consolidou no ano de 2017 e é óbvio que nós teríamos muitas coisas para falar por exemplo do que representou o Rio Previdência e na CPI do Rio Previdência presidida aqui pelo nosso companheiro deputado Flávio Serafini nós sabemos do prejuízo de 17 bilhões de reais para o Estado nós sabemos o que representou a Operação Delaware nós sabemos de tudo isso quanto impactou mas a questão da gestão ela não se encerra no último governo e é nesse sentido que eu quero conduzir inicialmente essa reflexão porque a comissão Covid desta casa identificou a malversação do dinheiro público no atual governo só para se ter uma ideia 99,47% dos contratos emergenciais apontavam alguma irregularidade vencido o prazo da comissão Covid estabelecida nesta casa que eu tive a possibilidade e o orgulho de presidir ainda restam 180 investigações seja na Polícia Civil seja no Ministério Público ou seja no Tribunal de Contas do Estado como se isso não bastasse há uma malversação do dinheiro público no valor de 1,7 bilhões nos contratos emergenciais quando a gente vai olhar o hospital de campanha ou vai olhar as cestas básicas nós vamos ver que o preço individual das cestas básicas era 98 reais mas a opção da empresa foi 108 e quando o TCE faz análise da entrega desse produto vê que cada cesta equivaria a menos 7 reais então na verdade nós temos menos pagamos a mais 17 reais por cada cesta e o comontante desse prejuízo segundo o TCE e esse fato foi identificado no relatório da comissão Covid é de 3,4 milhões de reais nós já estávamos discutindo a questão das medidas que seriam apresentadas e a imprensa nos noticiou em agosto de 2021 o interesse do governo do estado de trazer do Amazonas para o Rio de Janeiro um jatinho esse jatinho vai causar ao governo uma previsão de 300 mil dólares anuais e o que que se iria fazer com esse jatinho só para tirar do Amazonas e trazer para o Rio de Janeiro o governo do estado iria gastar 350 mil reais para nos argumentos apresentados para transporte de órgãos e eu quero fazer aqui menção ao nosso querido secretário Carlos Chaves que faleceu em razão da Covid e que usava os helicópteros já disponíveis para esse transporte e demandas do regime de recuperação fiscal eu não sei qual é a demanda que o regime de recuperação fiscal tem que vai autorizar como argumento para retirada desse jato um prejuízo que dá em torno de 300 mil dólares anuais então eu faço essa breve introdução deputado já vou para as perguntas para dizer o seguinte que essa gestão é muito ontem eu fui por parte da deputada Mônica Francisco que falou que quando eu falei que havia um descontentamento e ela disse que eu tinha sido sutil porque na verdade havia uma revolta mas há um descontentamento eu vou continuar usando essa palavra porque quando a gente faz análise da ação do governo a questão do controle do regime de recuperação fiscal é só tirar direito do servidor não há nenhum gesto não há nenhuma dinâmica que não seja a decisão da retirada dos direitos do servidor a questão do abono permanência são 48 mil servidores em abono permanência 48 mil trabalhadores comprometidos com o estado que poderiam estar em casa não estão porque dependem do salário do estado e prestam serviço de qualidade então para terminar eu ontem eu vi aqui eu já estava até na minha sala um auditor fiscal e eu quero agradecer me desculpe eu não guardei o seu nome mas ele nos fez um alerta sobre uma legislação e eu fui estudar essa legislação que é a lei complementar 148 que é de 2014 que é que permite exatamente analisar e discutir com a união as novas regras da indexação à dívida permitindo assim uma diminuição desse valor a ser pago então eu queria saber se o governo do estado tem efetivamente se o meu entendimento está correto porque apresentei uma emenda então para saber se essa passa pelo governo do estado questionar o montante da dívida buscar novas formas de pagamento dessa dívida desse saldo devedor e também queria insistir na pergunta sobre as contratações e os concursos públicos que não ficou claro para mim como podemos fazer isso vou dar o exemplo da minha instituição que tem 2.800 servidores em abono permanência que a qualquer momento podem se aposentar então eu queria saber um pouco mais como fica a questão dos concursos públicos e também a questão dos benefícios fiscais eu vi ali o percentual de redução de 20% nós sabemos o dano dos benefícios fiscais nós sabemos que a secretaria de fazenda e a área do desenvolvimento econômico divergem sobre isso então se não seria pertinente aumentar esse percentual e me despedir lembrando aqui uma frase de Keynes que diz o seguinte um governo responsável e consciente deveria se preocupar se não com o equilíbrio fiscal mas com o desemprego obrigado um bom dia de trabalho a todas e todos obrigado deputada Marta Rocha eu vou agora deputado Rodrigo vai se ausentar por um tempo que vai dar quórum a comissão permanente de normas internas que vai sabatinar dois pretendentes a cargos na área da agência de saneamento dois delegados de polícia gostaria muito de lá estar mas eu tenho que presidir eu queria convidar agora três minutos o reitor da UENF que foi o primeiro escrito Raul Ernesto Lopes Palácio um dos microfones aqui em frente à mesa por favor alô alô bom dia deputado Luiz Cláudio cumprimentando você cumprimento a todos por favor fique mais perto porque o som está ruim bom dia para todos e todas cumprimentando o deputado Luiz Cláudio Luiz Paulo cumprimento a todos que estão na mesa e a todos aqui presentes na realidade eu queria falar nesses três minutos em relação às universidades logicamente na palavra do defensor público ficou muito claro o efeito que a gente teria se os do décimo fossem exatamente aplicados a gente teria nessa altura do campeonato sabendo se o 95% do nosso orçamento seria efetivamente executado a minha proposta é muito clara a minha proposta é que as universidades estejam fora do regime de recuperação fiscal e ele vai em diferentes direções primeiro porque as universidades representam desenvolvimento segundo porque as universidades representam investimento terceiro porque como foi falado aqui as universidades já tem seu texto que é o texto da educação só que o que acontece acontece que apesar do texto e aqui a deputada Marta Rocha colocou muito bem a gente não consegue fazer concurso temos recursos para poder fazer o nosso concurso mas em função da lei de responsabilidade fiscal somos impossibilitados de realizar o nosso concurso como conseguir que 300 professores atendam a mais de 7 mil estudantes como conseguir que 300 professores no caso da UEMF atendam a mais de 1.500 projetos de pesquisa como conseguir que 300 professores no caso da UEMF atendam a mais de 400 projetos de extensão tudo isso com um déficit em relação a vagas que não conseguimos colocar em concurso de praticamente sem professores como fazer tudo isso com menos 300 técnicos que aposentaram foram embora algum deles faleceram como fazer tudo isso sem realizar os concursos como fazer tudo isso sem ter a certeza de que o orçamento vai chegar em tempo como realmente gerir uma universidade nessas condições e isso que fazemos meu caro Samit a gente não troca o pneu com o carro andando a gente está trocando o carro com o pneu andando isso que estamos fazendo nas universidades e a situação está realmente complexa e é muito triste a gente chegar no final do ano como temos agora com uma liberação do orçamento que foi contingenciado em março e com uma série de leis que impossibilitam a gente de poder executar esse orçamento principalmente na área de pessoal para colocar aqui um exemplo eu queria deixar bem claro os auxílios da UENF em relação auxílio tecnológico auxílio alimentação e auxílio creche ainda não foram pagos todos e qualquer recurso que gasto na instituição representa o índice de educação como que a gente vai cumprir o índice de 25% se continuaremos dentro desse regime de recuperação fiscal então a proposta para terminar é tirar as universidades e toda a educação dentro do regime de recuperação fiscal obrigado obrigado olha só secretário evidentemente eu sou vai falar o que desejar mas eu vou também tentar fazer o que o senhor fala e responda nos mesmos três minutos as questões centrais levantadas foram as seguintes um nosso defensor sobre o ano base do teto de gasto 2021 que é possível e ele explicou por que deputada marta rocha levantou a questão da lei complementar federal 148 de 14 que foi levantada aqui ontem na preeleção deputado nelson rocha isso de respeito inclusive a auditoria da dívida levantou a questão da exceção ao concurso público e levantou também a questão que eu já tinha colocado no dia de ontem em relação aos benefícios fiscais o o nosso reitor da UEMF colocou para o senhor responder se as nossas universidades não deveriam estar fora do regime de recuperação fiscal e eu adendo se não deviam estar fora dos tetos de gastos por favor secretário deputado a gente combinou aqui eu vou responder a primeira e a terceira pergunta secretário Nelson a segunda rapidamente em relação ao que o doutor Rodrigo falou a gente já se posicionou e hoje a gente enviou a PL com 18 tendo a possibilidade do 21 em relação às universidades infelizmente a gente não tem essa permissão dentro da lei 178 mas gostaríamos de frisar dois pontos importantes em relação às universidades o primeiro que elas compõem dentro do índice e hoje a execução do índice ainda está abaixo daquilo que tem necessidade e especificamente das universidades os índices as execuções das universidades ainda estão muito aquém daquilo que elas poderiam e por último em relação a esse assunto gostaria de frisar novamente que nós começamos o ano com 23 bi de déficit então se a gente está conseguindo agora liberar é porque nós conseguimos ter uma gestão consciente no início para poder fazer agora obviamente nós estamos vendo um futuro melhor e não pretendemos fazer da mesma forma no que vem mas tanto do ponto de vista legal que nos proíbe de fazer gastos sem previsão orçamentária quanto do ponto de vista da boa gestão essa foi a maneira que nós escolhemos e ano que vem a gente espera ser melhor assim em relação às questões da deputada Marta Rocha o secretário Nelson vai responder a senhora tá secretário Nelson só lembrar lei complementar 148 de 14 concurso público benefícios fiscais o do concurso público que eu não me lembro se nós vamos poder evidentemente como todos desejamos manter o funcionarismo público funcionando com a liberação do instituto público do concurso público é que eu não me lembrava da pergunta obrigado bom com relação ao que foi abordado da 148 na realidade isso já foi levantado lá o Alexandre que é o presidente do sindicato que está aqui inclusive presente a rigor o que na verdade o que que diz a 148 que é a 178 da Selic mais 4% existe a possibilidade ou seja existe um limitador que é isso que está sendo discutido lá mas enfim isso não não é substituição de um pelo outro só para para a gente entender com relação a dívida que foi colocada aqui a discussão ontem eu só consegui falar o final sobre isso nós tivemos uma redução na discussão também sobre a dívida porque a dívida ela é de 191 bilhões de reais não 172 na realidade na rediscussão dos índices inclusive da 9496 de 97 é que nós conseguimos reduzir 10% pelo novo regime à medida que a gente faça a adesão aqui que seja o nosso plano seja implementado nós vamos reduzir em 19 bilhões de reais a dívida do estado em relação à união então isso é importante é porque quando eu fiz a apresentação eu falei já do valor líquido de 172 bi mas a rigor são 191 com relação aos concursos públicos eles estão permitidos inclusive eles fizeram parte das ressalvas que nós encaminhamos ao tesouro nacional todos os órgãos porque como é que funcionou o processo a comissar ela fez a encaminhamento de ofício a todos os órgãos estaduais a todos os poderes para que colocassem as suas ressalvas o que pretendiam fazer e alguns órgãos colocaram a necessidade de concurso público todos sem exceção todos os concursos públicos colocados apresentados a comissar que fica lá na fazenda eles foram incluídos nas ressalvas do plano então não há nenhum concurso público tem uma tinha uma restrição para novas vagas mas não houve nenhuma solicitação apenas na enfim para suprir vacância os concursos públicos todos foram colocados e por fim com relação aos incentivos queria aproveitar e dizer a todos aqui que nós colocamos no ar um site já com o primeiro nós estamos fazendo um levantamento que é um pedido enfim uma solicitação e uma discussão também no próprio ministério público em pouco tempo a gente já começou a colocar no ar os incentivos fiscais disponibilizados no site da secretaria de fazenda estamos porque é muito trabalho porque nós estamos pegando mês a mês cada incentivo fiscal em cada área para que a gente ponha não existe a discriminação por desculpe por empresa por uma questão de sigilo fiscal resguardado mas por setor o que que está sendo considerado para regime fiscal e isso dá trabalho porque nós temos que levantar todas as empresas porque em alguns benefícios porque o Rio de Janeiro tem uma uma sequência muito grande uma lista muito grande desculpe de benefícios então dependendo do tipo de benefício alguns necessitam de adesão são empresas que fazem adesão então nós temos que levantar empresa a empresa e tem outros que são por setor os que são por setor nós identificamos na arrecadação por setor mas nem todos assim muitos dos incentivos existe a necessidade de cada empresa fazer adesão então nós temos que levantar um a um porque algumas se beneficiam e outras não fazem adesão então nós estamos com tudo isso lá listado e do ponto de vista lá do forte dos 20% nós já estamos atendendo pelo regime foi o que nós levantamos lá Obrigado secretário anunciando a presença do presidente da Assembleia aqui deputado André Siciliano anunciando a presença do presidente do Rio Previdência e a presença do subsecretário também Bruno Sobral então dentro da mesma regra dos três minutos vamos ouvir agora o deputado Kinoploch não há problema então deputado Serafine Bom dia a todas e todos Bom dia deputado Luiz Paulo Bom dia defensor geral Bom dia secretário subsecretário Bom Bom dia Maria Carmen sendo bastante objetivo a gente no Brasil tem visto nos últimos anos a instituição desse modelo do teto de gastos que é um modelo que existe em poucos lugares do mundo que cria uma camisa de força sobre a capacidade de investimento do Estado deixando o Estado muitas vezes refém de uma dinâmica que impede ações de indução de desenvolvimento no caso dos entes subnacionais a gente já tem na verdade uma série de limitações de mecanismos que possam ser desenvolvidos para induzir o desenvolvimento e no caso do Rio de Janeiro um Estado que se encontra em crise isso é ainda mais grave então a gente obviamente tem uma preocupação de que a adoção de um teto de gastos vá significar uma maior corrosão dos serviços públicos uma maior penalização dos servidores e uma perda ainda maior da capacidade de ação do Estado para induzir um novo ciclo de desenvolvimento mas a gente quer enfrentar alguns debates mais diretamente que a gente considera muito importantes em primeiro lugar eu quero fazer essa pergunta a gente nos últimos anos perdeu no Estado do Rio de Janeiro 22 mil servidores da ativa 2017 para cá se eu não me engano são 22 mil servidores da ativa a menos isso tem significado dificuldade por exemplo na educação para fechar o quadro de professores dificuldade em outras áreas para os serviços públicos ficarem funcionando qual é a política de pessoal do Poder Executivo que o que foi enviado é que fica cessado concurso a Alerte já tem se posicionado contra o presidente falou contra muitos deputados falaram contra eu quero saber qual é a posição do Poder Executivo diante desse quadro da redução de profissionais temos uma lei em vigor que prevê a extinção das organizações sociais na gestão da saúde no estado do Rio de Janeiro organizações sociais essas que protagonizaram diversos escândalos de corrupção nos últimos anos isso vai requerer uma política de pessoal seja através de concurso público seja através da fundação estatal de direito privado qual é a política do governo do estado para essas situações que dizem respeito aos servidores a gente tem visto recentemente criação de novas secretarias sempre com o discurso de sem a criação de novos gastos então gostaria de perguntar objetivamente o secretário de planejamento hoje no estado do Rio de Janeiro quantos cargos comissionados de livre provimento ou seja aqueles que não precisa ser servidor para ocupar nós temos na estrutura da administração direta do estado se há se há alguma política de controle com relação a ocupação desses cargos ou a limitação da sua existência um outro ponto que eu quero perguntar é sobre a previdência deputada Marta Rocha fez referência aqui a CPI do Rio Previdência que a gente trabalhou junto junto com o deputado Valdeck tema que o deputado Luiz Paulo sempre tem aqui nos trazido uma série de reflexões fundamentais sobre isso e a gente obviamente sabe que temos na questão previdenciária uma questão sensível no estado eu quero fazer algumas perguntas bem objetivas uma é com relação a operação Delaware essa operação ilegal que causou prejuízos e continua causando prejuízos astronômicos para o estado do Rio de Janeiro só esse ano o estado está pagando cerca de 4 bilhões de reais do serviço dessa operação assim como pagou no ano passado no ano que vem já vai pagar um valor um pouco menor mas também nessa casa nós estamos falando de prejuízos bilionários que são pouco discutidos porque não aparecem lá na tabela da dívida do estado porque são considerados como ainda são considerados embora com muito questionamento como operações de antecipação de receita e não operações de crédito o que o governo do estado está planejando para lidar com essa operação que na nossa avaliação é evada de ilegalidades embora seja difícil questionar porque como é uma operação internacional é difícil você se desfazer dela mesmo vendo que os gestores que estavam à frente do Rio Previdência e da Secretaria de Fazenda naquele período possam ter cometido ilegalidades na condução desse processo então o que o estado está projetando com relação a isso e ainda nesse sentido eu gostaria de fazer uma outra pergunta como é computado como vai ficar o registro desses recursos por exemplo o que é gasto com os encargos da operação Delaware isso é considerado despesa primária é considerado abatimento da dívida como é computado isso e como é computado o recurso oriundo de rodo de participações especiais do petróleo que são destinados para o Rio Previdência mas que compõem o fundo não são utilizados para o pagamento de pessoal porque pela legislação esse recurso vai para o Rio Previdência e se ele é excedente ele deve permanecer no Rio Previdência não voltar para a caixa do estado menos aquilo que vai compor o fundo soberano que foi aprovado esse ano na Assembleia Legislativa então como é a computação desse recurso e como que o estado do Rio de Janeiro está vendo essa questão que a gente não tem dúvida e a CPI trabalhou muito bem nisso é que o desvio de recursos que deveriam ter capitalizado o Rio Previdência durante mais de uma década induziu a suposta necessidade das ações de antecipação de receitas e depois com isso novos prejuízos foram dados para o Rio Previdência para os servidores para o conjunto do estado do Rio de Janeiro alimentando o discurso do déficit dos desequilíbrios etc que no final a gente vê o resultado é o governo mandando para essa casa mensagens para retirar ainda mais direitos dos servidores públicos então eu gostaria de saber como é que isso está sendo enfrentado no âmbito dessa proposta do teto de gastos obrigado deputado Serafine eu vou pedir a colaboração dos senhores deputados nos três minutos porque como sabe os senhores deputados às 14 horas começa o expediente inicial logo às 13h55 eu encerrarei os trabalhos e quem não falou não falará deputado Kinnoploch já falou Serafine eu vou chamar vou chamar um inscrito em seguida eu volto a chamar ao senhor ok ok queria convidar agora o senhor Frederico Irias ou Irias diretor da associação de docentes da UERJ por favor três minutos boa tarde a todos e todas queria cumprimentar aqui o presidente da mesa deputado Luiz Paulo cumprimentar também o secretário e o subsecretário de planejamento secretário e o subsecretário de fazenda da defensoria pública do Rio de Janeiro deputados e deputadas presentes e remotamente também sou Frederico Irias sou docente da universidade do estado do Rio de Janeiro sou integrante do fórum de servidores do estado do Rio de Janeiro do fórum unificado de servidores públicos e também componho a vice-presidência da associação de docentes do estado do Rio de Janeiro bom trouxe aqui um conjunto de reflexões sobre a dívida pública é difícil falar em três minutos mas me parece que se fala de uma crise de desfinanciamento do estado essa é a retórica liberal que se tem desde da lei de responsabilidade fiscal de 2000 de 4 de maio de lá pra cá vários dispositivos e mecanismos foram implementados tanto a nível federal quanto a nível estadual e se faz um discurso de um estado cada vez mais endividado e penso que o regime de recuperação fiscal como alguns deputados aqui já disseram hoje ele propugna um estado cada vez mais endividado então eu queria saber se de fato o regime de recuperação fiscal ele contribui para sanar de fato as contas públicas do estado do Rio de Janeiro porque o que a gente está vendo desde o primeiro regime de recuperação fiscal é que o estado ele acumula uma dívida cada vez maior nessa primeira questão também queria ressaltar que a gente não pode confundir esse dispositivo do novo regime de recuperação fiscal com a reforma administrativa que está sendo tocada lá em Brasília são coisas diferentes e me parece que aqui na LERJ o debate está imbricando essas duas questões eu queria ressaltar isso para os deputados porque são muitos ataques para nós servidores públicos e eu queria ressaltar porque não existe teto de gasto em nenhum estado nacional do mundo só existe teto de gasto da emenda 95 no Brasil queria saber se é possível para a LERJ para o estado do Rio de Janeiro sair da crise que vem atravessando já há quase 10 anos imputando um novo dispositivo neoliberal na nossa concepção e que vai estar ligado ao endividamento paulatino do estado se esse teto de gastos que não existe lugar nenhum no mundo se ele seria útil para o estado do Rio de Janeiro tendo em vista um novo ciclo de crescimento pós crise sanitária será que isso não vai exatamente na contramão do que todo mundo tem realizado perspectivas de desenvolvimento onde o estado ele está mais presente inclusive com alguns setores sendo reestatizados setores são estratégicos para o estado e o Rio de Janeiro no encalço do governo federal ele tem consubstanciado essa retórica de crise de endividamento sistemático e retirado só dos servidores públicos essa que é a verdade isso já foi dito aqui também se fala muito de orçamento primário mas a gente não fala do pagamento da dívida a gente fala que tem um estado endividado mas a gente tem na verdade a gente sabe disso a gente observa as contas públicas e a gente destina boa parte do nosso orçamento tanto estadual municipal quanto federal ao pagamento de uma dívida pública que é questionada e deve ser questionada pelo conjunto da sociedade então a minha pergunta objetivamente falando é se esse plano de equilíbrio fiscal que traz um novo regime de empréstimos ele leva em conta de fato o desenvolvimento do estado o desenvolvimento social do estado ou se ele pensa somente no crescimento econômico de alguns setores considerados estratégicos para o governo para o poder executivo do Rio de Janeiro hoje era essa pergunta obrigado bom vamos tentar aqui responder ao deputado Serafine ah não ainda falta mais um são três falta mais um desculpe então o próximo escrito é a deputada Renata deputada Renata por favor se a senhora puder três minutinhos tem mais depois da deputada Renata ainda tem mais cinco deputados inscritos desculpe cinco não seis e mais outros cinco funcionários inscritos por favor deputada Renata vou abrir aqui para a senhora pronto está aberta senhor presidente deputadas aqui presentes deputados a mesa que traz aí o poder executivo junto à defensoria pública ressaltar que essa mesa poderia ter mais mulheres como sempre senhora Maria Carme comentei isso ontem e acho presidente que das próximas vezes a gente pode inclusive quando estivermos discutindo as emendas deputada Marta Rocha colocar outros outras melhor dizendo presidentas de comissões da Assembleia Legislativa para acompanhar os trabalhos temos a deputada Mônica que é presidenta da comissão de trabalho a deputada Marta Rocha que é presidenta da comissão de saúde enfim temos a deputada enfermeira Rejane presidenta da comissão de mulheres e sabemos o quanto que esse processo vai atingir diretamente a carreira das funcionárias públicas enfim podemos colorir e dar diversidade que nós precisamos nesse parlamento né deputada Lucinha com mais mulheres participando então fica aqui a minha sugestão para as próximas semanas de audiência pública porque acho que é necessário e fundamental essa é uma casa política e por mais que o debate técnico esteja sendo colocado muitas vezes aqui acima do debate político eu quero lembrar que essas mulheres que aqui estão fazem um debate político de maneira qualificada e responsável também então só em termos de sugestão senhor presidente e aí quando a gente pensa no regime de recuperação fiscal e tudo que ele representa para uma situação de agravamento do processo fiscal e econômico do estado do Rio de Janeiro a gente vê e tem como consequência direta o Rio de Janeiro num emaranhado de uma bola de neve que não vai resolver efetivamente a dívida que precisa ser paga e portanto aqui ontem deputado Valdeque Carneiro eu questionava como essa dívida ela não é questionada pelo próprio governo do estado afinal de contas foram em cima de ilegalidades atrás de ilegalidades que se conformou um endividamento absurdo do estado do Rio de Janeiro então qualquer governo responsável nesse sentido questionaria inclusive o processo de endividamento do estado do Rio de Janeiro que óbvio não vem desse governo não vem dessa gestão mas vem de um processo onde a submissão ao governo federal está colocada e os entes federativos não tem o debate necessário e importante para que a gente possa sair dessa bola de neve mais uma outra e eu gostaria já de deixar essa pergunta para os representantes aqui do governo como a gente pode também questionar esse processo questionar esse processo com a correjadoria com a procuradoria do estado acho que esse é um elemento central afinal de contas a gente fica aqui prejudicando os servidores e as servidoras públicas e não colocamos em questionamento a submissão e o processo onde o Rio de Janeiro se torna refém da chantagem que é feita no governo federal então essa é uma das perguntas que eu gostaria de colocar aqui agora quando pensamos no teto de gastos a gente precisa e aí de novo essa é uma casa política a gente precisa evidentemente num momento onde a nossa população está sucumbindo com a covid-19 onde o abismo educacional entrou de maneira sem precedentes no estado do Rio de Janeiro e quando nós nós dentro dessa casa legislativa deveríamos aqui estar legislando para a recuperação da nossa saúde pública para a recuperação da nossa educação a gente está aqui dizendo que vai ser imposto um teto de gastos que inviabilizará o maior investimento nessas áreas tão sensíveis do estado do Rio de Janeiro a gente faz o contrário inclusive senhores secretários e senhor presidente faz o contrário do que o mundo está fazendo todo o mundo a sociedade mais capitalista que a gente possa imaginar e neoliberal está investindo no fortalecimento do estado e nós aqui no estado brasileiro estamos desinvestindo estamos evitando e o Paulo Guedes ele fala isso quando fala a público que o estado brasileiro tem que abrir mão dos pobres e isso é muito sério o estado tem que ser provedor de garantias de sobrevivência para a nossa população e um novo teto de gastos para o estado do Rio de Janeiro coloca essencialmente essa população que já está vulnerabilizada que são mais pobres em especial quando vemos um retrato do Rio de Janeiro as mulheres as mulheres negras que já estão colocadas numa situação de extrema vulnerabilidade e miserabilidade a gente tem visto isso deputado Valdeck com a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza rodando o estado do Rio de Janeiro que nem eu supera a RJ que se diz que chegaria a essa população está chegando todos os dias são denúncias nos jornais de como o supera RJ na verdade virou o espera RJ onde essas pessoas que poderiam estar comprando comida comprando gás e aí senhor presidente e senhores secretários temos muitas situações de fragilidade dessa população pessoas inclusive que não tendo gás de cozinha para cozinhar tentou ligar ali o fogo com álcool e queimou a família inteira esse é o retrato mais cruel de um governo que não quer investir num estado provedor de dignidade humana num estado que garanta a possibilidade da nossa população sobreviver a maior mazela da humanidade que é a COVID-19 então fica aqui a minha outra pergunta senhores secretários por que um teto de gastos que inclusive vai acabar com a possibilidade de recuperação no âmbito da educação no âmbito da saúde questões tão fundamentais e estruturais que o estado do Rio de Janeiro não pode abdicar de fazer muito obrigado senhor presidente obrigado senhores secretários obrigado deputada Renata vamos aqui tentar te sintetizar secretários deputado Serafine colocou as seguintes questões quantos cargos comissionados nós temos qual é a política de controle e preocupação desses cargos comissionados o que o estado está planejando em relação a famigerada operação da Lauer como é computado esses pagamentos da operação da Lauer se isso está dentro do teto de gastos se não está enfim como é que isso é contabilizado como o novo regime e o estado está vendo o compito também do Roet a participação especial porque em tese ele deveria estar sendo na sua totalidade alocado para pagar inativos e pensionistas do Rio Previdência e finalmente se parte desse recurso está indo para o Tesouro ou se está indo todo para o Rio Previdência Sinteticamente Serafine colocou essas questões o senhor Frederico colocou uma questão central se o regime de recuperação fiscal que trata da crise fiscal é meramente econômico e onde é que está o social dentro desse regime de recuperação fiscal e também pergunto a vossas excelências vossas senhorias desculpe se os senhores conhecem alguma experiência de teto de gasto em unidade subnacional no mundo bom e a deputada Renata coloca e questiona como os senhores veem o processo de submissão que o governo do estado está acordado em relação ao governo federal o governo federal impõe as regras e o governo do estado submissamente diz sim senhor e também pergunta como os senhores veem esse teto de gastos que é altamente excludente socialmente porque quando ela fala saúde educação etc está mostrando que o estado de gasto é excludente socialmente então tentei sintetizar por favor secretário eu vou combinar com o Nelson aqui eu vou responder algumas perguntas a parte da operação de laue deputado serafine o secretário Nelson vai responder o senhor de uma forma geral hoje nós temos 5% do nosso efetivo de servidores da ativa como comissionados a nossa política de pessoal hoje ela vem passando por um processo de de transição principalmente o que foi a adequação vamos chamar assim da primeira fase do regime de recuperação fiscal quando nós tivemos que fazer aquela compensação de vacância para a entrada agora no momento no regime de recuperação fiscal onde nós estamos analisando a situação das contratações que foram mencionadas pelas ressalvas a situação dos benefícios que estão sendo revistos as questões remuneratórias e ao sair desse desse movimento digamos assim nós vamos fazer uma análise e propor muito provavelmente para 23 uma política em relação aos servidores principalmente porque também nós já vamos estar andando dentro desse novo regime de recuperação fiscal quanto a pergunta do professor Frederico o regime o teto de gastos sim ele contribui para as contas públicas a partir do momento em que a gente controla a gente tem restrições e controle de gastos a gente pode não dizer que seja o melhor tipo de ferramenta mas ele sim contribui porque daquilo que eu tinha dito no início da nossa conversa se houve algo de positivo até agora foi a conversa com os poderes e a maneira como a gente começou a mexer de uma forma integrada na adequação das nossas despesas como eu também havia dito isso não significa que é uma situação ótima mas é um caminho que a gente está trilhando e que a gente vai ter oportunidade a cada três anos de fazer revisões em relação a parte de que foi comentado sobre a parte de receitas deputado Serafino desculpa eu me confundi aqui na resposta a parte de receita ela está fora do teto de gastos então assim o que se falar financeiro não consta não entra dentro das despesas primárias e ele não está dentro do teto de gastos e o que é receita vai continuar sofrendo a gestão do jeito que ela está sofrendo hoje ok e por último deputada Renata nós em momento algum nós vamos estar mexendo na parte da contribuição social pelo simples fato de que ela é pautada pelo que a constituição nos manda então assim os 25% da educação os 12% da saúde eles vão direto eles vão direto e vão continuar sendo da mesma forma eu acho que hoje o mais importante que essa gestão do governador Cláudio Castro está tentando fazer é mexer nos aspectos da gestão deste valor que hoje é disponível porque se nós analisarmos de uma forma um pouco mais a miúde do que que está sendo feito em termos de entregas que era feito em termos de entregas daquele dinheiro daquele recurso disponibilizado vocês vão ver que o problema em si não é só dinheiro o problema tem um problema de gestão para atender as demandas as demandas sociais e é nisso que nós estamos atacando hoje então eu deixo a senhora de uma forma é óbvio que a gente não vai conseguir resolver os problemas todos mas hoje se é uma coisa que a gente pode falar do governador Cláudio Castro e dessa gestão é um encaminhamento de soluções para terem continuidade esse é o princípio também do teto de gastos em relação a Delaware por favor Nelson Alô enfim ainda que não seja tema do teto de gastos a parte do teto de gastos com relação a operação o secretário Zamit respondeu mas o deputado Serafini me dá oportunidade né deputado que nós tive a oportunidade de conversar com membros da da comissão parlamentar de inquérito sobre como a gente enxerga essa operação em função das obrigações contratuais estabelecidas é uma operação que se tornou muito cara só que para que tenham ideia na verdade são quatro tranches e eu vou começar pela segunda tranche na segunda tranche está aqui o presidente do Rio Previdência o Sérgio Aureliano nós estamos obviamente que eu também como secretário de fazenda sou presidente do conselho de administração do Rio Previdência e nós estamos fazendo o encaminhamento para liquidação da operação isso representa quase 100 milhões de reais nós estamos discutindo com a Caixa Econômica Federal é uma operação diferente das outras três tranches que estão sediadas em Delaware essa então nós estamos liquidando antecipadamente com a devida redução da taxa de juros nesse período já que a operação ela representa 19% ao ano e nós hoje com dinheiro em Caixa no Rio Previdência não temos condição de obter essa mesma remuneração então não traz o menor sentido manter a operação com relação às demais tranches hoje o saldo beira em torno de um bilhão de dólares essa é uma operação que pelo fato de ter sido feita nas condições de Delaware elas acabam não tendo muita opção de questionamentos naquela naquela naquele estado americano então e o posicionamento dos investidores que ali colocaram seus recursos nesse fundo e que acabou esse recurso vindo para o Rio Previdência eles acabam sendo tem um interesse normalmente a grande maioria ali são fundos de pensão e eles não querem se desfazer desse ativo obviamente face a remuneração a remuneração hoje é em torno de 9.75% ao ano em dólar o que é uma operação extremamente 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 cara então como fazer já que os investidores não querem se desfazer desses ativos e ainda por questões contratuais até para nós se nós tivéssemos todo o recurso antecipar e quitar tudo ainda tem uma multa nós fizemos uma simulação de uma operação em que a gente tomaria o recurso para pagar esse a uma taxa muito menor nós imaginamos que uma taxa hoje ficaria entre 4 e 4,5% ao ano o que é muito inferior mesmo pagando toda a multa que lá tem que era de 183 milhões de dólares mas dependendo da forma isso pode ser reduzido um pouco mas não na sua totalidade então nós conseguiríamos pagar parte desse ou seja conseguiríamos liquidar a operação e ter uma operação mais barata e o que reduziria os juros que nós pagamos anualmente como citado aqui em torno de 4 bi então essa é uma estrutura mas é uma estrutura complexa e que nós não queremos fazer aqui acho que eu tive oportunidade já de dizer lá isso na conversa que tivemos é uma oportunidade para reduzir não evito problema porque a dívida existe eles inclusive contratualmente eles têm a prioridade no recebimento então antes mesmo e o risco da operação não é risco nem do governo do estado e eu não vou discutir o que foi feito à época porque as condições eram outras enfim eu não participei não sei mas o contrato acabou tendo waivers que são penalidades que nós tivemos e que fizeram que a operação que saiu de 6.25 se não me falha a memória 6.75 para hoje os 9.75 então essa é uma discussão que nós estamos fazendo interna e queríamos debater com o parlamento porque em função de tudo que já foi discutido aqui sobre o tema mas é importante que nós reduzamos possamos fazer a redução do dessa taxa de juros não dá para continuar pagando 9.75 eu estou falando de uma redução de 5% ao ano em dólar é uma redução muito significativa e obviamente que enfim eu estou às voltas agora com com o regime e outras coisas internas lá mas é que eu gostaria muito de fazer essa discussão aqui na casa debater profundamente para que seja novamente como eu tive a oportunidade de dizer ontem aqui não seja uma solução simplesmente do executivo mas que seja uma execução do do estado do rio e especialmente dos servidores públicos já que o rio previdência é onde os servidores que quando se aposentam terão os seus recursos então acho importantíssimo esse debate essa discussão e pelo próprio princípio democrático que o governo tem e eu particularmente também sempre defendo essa discussão e esse debate obrigado secretários vamos continuar aqui a nossa rotatividade lembrando que eu não estou escrevendo mais ninguém senão vou te dizer 13h55 em ponto terminará a nossa audiência deputado Valdeck vossa excelência dispõe de longevos três minutos alô senhor presidente deputado Luiz Paulo senhores secretários convidados Nelson Rocha e Zamit subsecretário de planejamento entre nós também aqui que tem estado conosco do conselho consultivo da comissão Rodrigo Pacheco defensor geral Maria Carmen defensora e colega do conselho consultivo da comissar eu queria senhoras deputadas senhores deputados representações de servidores e servidoras saudação especial ao coletivo Fosperge magnífico reitor da UEMF professor Raul Palácio enfim todos e todas que nos acompanham eu queria começar não vou repetir a intervenção que fiz ontem obviamente mas eu queria só lembrar Regina acho importante que nós estamos tratando de um tema de um instrumento que é o regime de recuperação fiscal e hoje especificamente do teto de gastos que é um dos seus eixos que constituem agenda macroeconômica neoliberal nós estamos nesse contexto nós estamos nesse ambiente não estou dizendo que essa escolha é do secretário Nelson Rocha nem do secretário Osamite mas esse é o contexto real das coisas o regime de recuperação fiscal o teto de gastos um dos seus principais instrumentos se inscreve na agenda neoliberal em curso no Brasil hoje de forma acentuada aliás radicalizada até do ponto de vista da gestão do ministro Paulo Guedes do Ministério da Economia aí nesse sentido eu queria perguntar o seguinte em primeiro lugar Luiz Paulo fez uma questão muito rápida no início eu queria retomá-la quando da emenda constitucional quando da tramitação no Congresso Nacional a proposta de teto de gastos era uma proposta de emenda constitucional virou a emenda constitucional 95 de 2016 até porque tem despesas no orçamento que sofrem disciplinamento constitucional esta matéria pode ser tratada por lei complementar essa questão que eu queria trazer para a mesa e mais do que isso secretário Nelson Rocha especificamente vossa senhoria acabou de mencionar que a rigor a dívida que o Estado tem com a União é de 191 bilhões entretanto com o ingresso no novo regime em função das tratativas das negociações feitas pelo Estado da União esse estoque cairia para 172 10% a menos do valor original onde que quero chegar depois de 3 anos no regime de recuperação fiscal de 17 a 20 o nosso endividamento era de quase 200 bilhões de reais com a União ou seja o primeiro ciclo de recuperação fiscal não serviu para nada em termos de equilíbrio fiscal dado o volume do nosso endividamento e a pergunta é afinal de contas deputado Rubens Bontempo vocês acreditam mesmo que o regime de recuperação fiscal é um instrumento para equilibrar as contas públicas do Rio de Janeiro depois do exemplo de 3 anos saímos dele com quase 200 bilhões de endividamento e ainda assim vamos entrar no novo ciclo com o triplo de duração no fundo no fundo vocês acreditam que esse é o caminho para o equilíbrio das contas públicas do Rio de Janeiro essa é uma pergunta que eu queria deixar aqui queria também perguntar aliás eu quero acrescentar que não dá para jogar isso nas costas dos servidores porque de 2017 a 2020 houve uma redução de despesa de pessoal do Estado de mais de 1 bilhão de reais por ano de 2017 a 2020 a redução de despesa com pessoal no Estado é de 1 bilhão e 100 por ano a menor então portanto alguma coisa que explica isso muito melhor do que despesa de pessoal outra coisa que eu queria perguntar dentro do nosso tema deputado Luiz Paulo teto de gasto eu não vou falar hoje aqui sobre sobre carreira sobre triênio mas eu queria perguntar também o seguinte é há uma discussão que nós fizemos exaustivamente no Conselho Construtivo sobre o limite né de despesas primárias para o exercício de 2022 tema que já tratamos aqui eu quero formular uma pergunta agora de maneira mais propositiva até as amites porque eu percebi na sua intervenção salvo engano de minha parte que há uma disposição do governo de levar em conta as despesas empenhadas no ano de 2021 tanto que há um parágrafo que é o parágrafo terceiro daquele artigo que abre essa possibilidade mas é um parágrafo assim meramente autorizativo ele pode acontecer e pode não acontecer eu pergunto com uma proposta se esse texto nos ajudaria com alguns arredondamentos o parágrafo terceiro poderia ficar após o encerramento do exercício de 2021 o estado do Rio de Janeiro modificará o limite de despesas primárias para o exercício de 2022 fixado no inciso 1 do parágrafo primeiro que passará a ser o conjunto de despesas primárias empenhadas no exercício de 2021 corrigidas pelo IPCA acumulado em um período de 12 meses ou seja a gente pode dizer no artigo terceiro do parágrafo terceiro de maneira mais categórica mandamental não precisa ser um poderá o estado modificará depois do exercício de 2021 este limite o limite que está fixado hoje no inciso 1 do parágrafo primeiro ele será modificado ele será modificado depois do exercício no final do exercício de 2021 e passará a ser esse outro limite é possível escrever isso na lei aliás eu vou fazer emenda nesse sentido eu queria saber se o governo tem acordo já que a disposição do governo parece ser de levar em conta o exercício as despesas empenhadas de 2021 então faço a pergunta aqui com essa proposta de texto claro para burilar melhor eu queria saber se o governo recepciona bem essa proposta e uma terceira questão que eu queria levantar Luiz Paulo é o seguinte o reitor Raul Palácio tem toda a razão quando traz a questão das universidades o Zamite respondeu com argumentos técnicos sobre a impossibilidade de incluir de excluir as universidades do teto e acrescentou e é o ponto que eu quero chegar e acrescentou o seguinte Flávio que que a execução das despesas das universidades estão até aquém do que deveriam nessa altura do exercício mas eu quero destacar o seguinte esta Assembleia Legislativa aprovou em 2017 a Emenda Constitucional 71 que está em pleno vigor no Estado do Rio de Janeiro que institui o dispositivo dos duodécimos para os repasses a serem feitos às universidades estaduais o governo Witzel nunca quis saber disso o governo Castro tampouco e a execução orçamentária das universidades a execução orçamentária acontecer ao arrepio da Emenda Constitucional 71 que se tivesse se o Estado estivesse praticando os duodécimos e fazendo os repasses duodécimos mas eu tenho certeza secretário Zamit que a execução orçamentária das universidades estaria muito melhor agora estão completamente não tem autonomia no Rio de Janeiro para as universidades a verdade é essa autonomia é letra morta da Constituição Estadual então eu queria aproveitar a ocasião secretário Nelson Rocha secretário Zamit porque que o governo Cláudio Castro afinal de contas não cumpre a Constituição do Estado não implementa o dispositivo dos duodécimos e aí sim a UERJ e a UESO a UF e a UESO terão melhores condições de fazer a execução financeira maior previsibilidade inclusive para efetuar as suas despedas isso não acontece enfim então eu queria fazer essas questões já passei do meu tempo e saudar os servidores públicos aqui presentes podem contar integralmente com o nosso mandato nenhum direito a menos para os servidores estaduais vamos agora ouvir o senhor Gustavo Belmonte presidente da associação dos servidores da defensoria pública dez três minutos por favor boa tarde a todos e todas saudar o presidente da comissão deputado Luiz Paulo e todos os parlamentares na figura do presidente os integrantes do governo secretários minha casa doutor Rodrigo e doutora Maria Carmen um prazer vê-los aqui inicialmente eu gostaria de falar fazer um pedido a casa que as próximas audiências públicas fossem dado um pouco mais de tempo para as categorias se prepararem e se dedicarem aos textos e às mensagens que foram apresentadas é difícil em três dias seguidos a gente conseguir tratar o tema com a profundidade então nós temos o prazo até o dia 4 do 12 de enviar o plano então fica um pedido de tirar um pouquinho o pé do acelerador para que as próximas audiências tenham um espaçamento maior do tempo queria entrar aqui inicialmente no PL 4852 e aqui a gente por amor ao debate a gente vai considerar que toda a dívida ela é lista ela não precisa ser auditada vamos fingir que são 200 bilhões mesmo que devemos aos cofres da União vamos fingir também que todas as normativas são condicionais não extrapolam vamos fingir que o decreto que regulamentou a lei 159 não extrapola os seus limites regulamentadores para a gente poder avançar um pouco no tema primeiramente eu ouvi primeiro as falas de secretários e subsecretários e não consegui ver uma explicação sobre a vinculação das receitas primárias que contém lá no PL 4852 ele parece que vincula as receitas primárias para o pagamento da dívida ele permite que isso seja feito isso ficou um pouco aberto assim é difícil de compreensão eu queria solicitar um pouco mais de explicação sobre esse tema e também sobre a questão do saque das contas públicas porque foi tirado foi modificada a lei e essa lei agora vai permitir que o governo faça esse saque das contas públicas porque ele vetou o artigo que proibia então eu queria um pouquinho mais de explicação sobre isso e aqui é só falar que essa lei ela modifica a 7629 de 17 que foi a lei que o governador levou lá em 2017 para o primeiro pedido de adesão e que também levou fala mais perto que a gente está com dificuldade de te ouvir tá com certeza deputado obrigado então a lei 7629 foi a lei que foi levada em 2017 para adesão do primeiro regime de recuperação fiscal e também foi exatamente a mesma lei levada para adesão do segundo regime de recuperação fiscal sem nenhum tipo de atualização então agora vem atualização depois do pedido e da aprovação da adesão dessa lei isso para quem é da área do direito soa muito como uma ilegalidade e eu gostaria de saber como os senhores entendem e no nosso ponto de vista foi criada uma tria de dantesca do desmonte eu acho que é até pior do que a retirada individual dos direitos que foram tratados aqui ontem a gente vincula as receitas primárias para o pagamento da dívida a gente cria um teto de gasto e a gente dá poderes quase moderadores ao conselho de supervisão da recuperação fiscal e aí a gente se pergunta o que vai ser do poder legislativo o que vai ser do poder executivo quem é que vai administrar as contas do estado quem é que vai definir o que vai ser investido uma vez que tudo vai ter que passar por esse conselho e nesse sistema cruel que foi montado de controle de gastos e de investimentos públicos eu gosto muito de me atentar às justificativas dos projetos de lei que foram enviados pelo governador e aqui é importante citar que o governador não cita a pandemia em momento algum nas suas justificativas não cita os 580 mil mortos os impactos sociais e econômicos drásticos que serão sentidos e que estão sendo sentidos por causa desse acontecimento foi feito algum estudo por parte do governo essa já fica também minha segunda pergunta foi feito algum estudo por parte do governo referente aos impactos aos impactos da pandemia na economia do estado do Rio de Janeiro nos fatores sociais do Rio de Janeiro se foi feito esse estudo cadê? ele foi levado em conta na proposta do regime de recuperação fiscal no PL na proposta que altera a criação da lei cumprimentar 46 o governador bota na sua justificativa que a contenção do crescimento do gasto primário abrirá espaço para redução das taxas de juros pois cairá o risco de insolvência do setor público desculpa mas isso é uma falácia hoje atualmente o melhor investimento que você pode fazer é no título do tesouro o ente mais solvente que existe no Brasil é a União e você pode comprar título da dívida hoje eu olhei de manhã ali pré-fixado para 2026 com 10,26% ao ano de rentabilidade os juros continuam aumentando mesmo diante do ente mais solvente que existe que é a União o que faz os juros cair é a confiabilidade que vem através de bom planejamento e estabilidade que é impossível sem investimento público real e feito de forma sustentável temos uma terceira questão que o problema do Rio de Janeiro é de receita Roberto Carlos olha só eu vou te solicitar que você escreva porque com barulho de fora a sua voz não chega direito aqui eu não consigo sintetizar uma pilha de perguntas então eu queria que o senhor me desse por escrito porque senão eu não consigo fazer eu posso repetir rapidamente as perguntas é impossível para mim seria só uma explicação a respeito da vinculação das receitas primárias e do saque das contas judiciais previsto no PL 4852 se foi previsto ou foi feito algum estudo de análise do impacto da pandemia no estado do Rio de Janeiro e se esse estudo foi feito cadê se ele não foi apresentado junto com a proposta do regime de recuperação fiscal e explicar que o Rio de Janeiro hoje isso já foi muito discutido aqui eu vejo todos falando é um problema de receita o estado do Rio de Janeiro quebra a partir de uma queda drástica da receita e se foi feito algum estudo qual é o planejamento que vai ser apresentado para o incremento das receitas eu só vejo falando em contenção de despesas eu gostaria muito de saber qual é a proposta concreta o estado do Rio de Janeiro vai investir X no setor Y para desenvolver e lucrar tanto daqui a tantos anos se existe algum tipo de estudo ou proposta é feita por parte do governo e no final eu queria fazer aqui um pedido aqui a casa que eu tenho visto ontem e na semana muitas falas duras ao ministro Paulo Guedes com toda razão e merece muito mais do que foi dito e a gente agora está aqui presente nesta casa para votar e aprovar um projeto dele de Paulo Guedes e seja é um pouco contraditório que a gente tome essa postura muitos parlamentares criticam mas agora no momento a gente está votando a favor de um projeto de um ministro fracassado o regime de recuperação fiscal não é uma saída para o Rio de Janeiro eu peço muito que essa casa busque um outro caminho obrigado bom o terceiro aqui na ordem é a deputada Dani e o próximo deputado será o Bom Tempo deputada Dani por favor vossa excelência dispõe também de longevos três minutos Bom dia a todos bom dia a mesa bom dia aos deputados representantes aqui das categorias do funcionalismo público a quem nos assiste pela TV Alerj bom tentarei ser breve aqui afinal o latifúndio de três minutos é realmente bem desafiador para lhe dar conta das duas mensagens a 15 e a 16 que estão aqui em debate então primeiramente sobre a mensagem 15 que fala sobre a adesão a renovação do regime de recuperação fiscal e aí eu queria fazer apenas um breve comentário que hoje o regime de recuperação fiscal da qual já estamos inseridos de 2017 ele prevê a recomposição de todos os cargos vacantes em decorrência da aposentadoria do servidor o novo regime de recuperação fiscal que estamos aqui debatendo para aprovação ele não prevê isso ele prevê que expressadamente previstos no plano de recuperação fiscal homologado então só serão feitos concursos para além de alguns outros critérios aqui daqueles que forem homologados no plano mas ora que plano pergunta vossas excelências que plano porque hoje aprovar um projeto como esse é assinar um cheque em branco na mão do executivo e a minha pergunta é que hoje sabemos da defasagem na área da saúde e da educação haverá suprimento dessas vacâncias porque hoje a falta de professores e a falta de profissionais de saúde isso é uma pergunta muito objetiva para quem tenta votar um plano de recuperação um regime de recuperação fiscal que é um cheque em branco em segundo relativo a mensagem 16 sobre o teto de gastos vamos lá retomar que hoje já há um teto de gastos nacional e que o próprio presidente Bolsonaro alega dificuldade de cumprir esse teto a necessidade de pagamento dos precatórios fará com que a União não consiga ficar dentro do teto de gastos e por isso a PEC que tenta retirar a precatória então é inquestionável que em qualquer momento de adversidade o gestor público não tem como com o teto de gastos suprir demandas realocar processos a constituição a nossa constituição de 88 ela assegura uma série de direitos assegura inclusive que a economia tem que estar subordinada aos direitos sociais então não há recuperação fiscal sem a recuperação econômica e social do nosso estado não há possível que o estado que é responsável por regular o convívio em sociedade governe para poucos porque retirar os direitos dos servidores é a garantia da redução de renda desses trabalhadores bem como também a redução da qualidade dos serviços oferecidos pelo estado então vamos lá aqui para concluir e tentar retomar hoje a gente debate esse pacote de maldades na alerje porque o estado do rio de janeiro ele está endividado e basicamente o que nós temos acesso até então de público é que o endividamento do estado é com a própria união então ora supostamente esse pacote de maldades é por causa de uma dívida com a união por isso que não há aqui nenhum escárnio em chamar Paulo Guedes de agiota em dizer que a união está fazendo o trabalho que o FMI fez com o Brasil na década de 90 então é impensável voltarmos aqui esse teto de gastos primeiro porque está errado o regime de recuperação fiscal na sua essência está errado porque não há recuperação fiscal sem recuperação econômica e social não haverá receita para o estado do rio de janeiro se for retirada a renda da mão do trabalhador a capacidade de poder de compra de investimentos do trabalhador que recaem em CMS para o estado então de antemão o princípio do regime de recuperação está errado e segundo é que mais especificamente sobre essa proposta a gente está falando em congelamento de gastos primários e vamos lá existem os gastos primários opa muito obrigada e existem as despesas primárias e as despesas financeiras o que a gente está debatendo aqui é o congelamento das despesas primárias até onde eu entendo essas despesas primárias elas são relativas a todo o gasto com funcionalismo e com a prestação dos serviços retirando esses gastos as despesas financeiras são única e exclusivamente serviços da dívida ou seja vamos colocar um teto de gastos para os serviços públicos mas vamos deixar correr solto ou nas melhores palavras do antigo ministro Salles passar a boiada das despesas financeiras porque é isso que está sendo debatido aqui então porque não há um teto de gastos para as despesas com serviço da dívida e volto aqui a perguntar ou melhor a deixar a oferta que deixei ontem para o governo do estado a bancada do pessoal não tem um preciosismo pela oposição estaremos ao lado do executivo se ele decidir enfrentar a união enfrentar o absurdo que é quatro anos depois de bombas bombas de efeito moral a gente está novamente aqui na alerje votando um regime de recuperação fiscal ainda mais draconiano que trará consigo também um teto de gastos vamos lá deputado valdeque naquilo que eu consegui anotar ele coloca a questão absolutamente relevante da emenda complementar 71 em relação aos dois décimos das universidades é um preceito da constituição que o governo não vem cumprindo não quer saber o deputado porque o governo não cumpre um preceito constitucional quanto a redação do teto de gastos de ser alternativamente ele levantou a questão se é uma disposição ou uma decisão e apresentou ali uma sugestão de redação eu queria informar deputado valdeque que eu gostaria que vossa excelência apresentasse como emenda porque eu também já apresentei como emenda porque eu também não gosto da redação e o restante eu não me perdi mas o secretário anotou o Gustavo Belmonte é o que eu tive mais dificuldade porque ele fala rápido e o som não estava chegando bem aqui mas ele questionou a vinculação da despesa primária ao pagamento da dívida que é um conceito da despesa primária então questionou primeiro essa questão depois questionou se houve algum estudo de impacto da pandemia exatamente nessa questão do teto de gasto e depois também questionou sobre as quedas sucessivas de arrecadação que não ocorreu em 21 que não ocorreu em 21 e olhando para o futuro como enfrentar essas hipóteses aumentando a receita a deputada Dani questionou lá preliminar a palavra plano que na verdade se utiliza a palavra regime mas todo regime deriva de um planejamento e o plano de recuperação fiscal evidentemente só tem a ótica de fazer com que o estado seja escalpelado e pague o serviço da dívida então ela questiona primeiro esse princípio segundo sobre o concurso público para preencher as vacâncias da saúde como já foi lembrado por outro parlamentar a gente tem uma lei aqui aprovada na casa acabando com as OS na saúde em 2023 salvou erro de memória então evidentemente tem que abrir concurso público para completar os quadros da saúde e finalmente ela coloca que só se fala em recuperação fiscal mas não se fala na questão fundamental que tem uma que qual seja tem uma política de desenvolvimento econômico e social tema que já foi abordado na audiência pública de ontem e finalmente ela coloca em questão o conceito do limite de teto de gastos porque o limite de teto de gastos tem um objetivo claro e específico que é fazer você pagar a dívida e lixe-se o restante então sintetizando essas questões começa pelo secretário obrigado pelas perguntas de uma forma bastante pragmática cada uma das perguntas ditas deputado valdeck o seu primeiro questionamento se realmente a gente poderia participar disso ou não a nossa pge diz que sim que a lei vale para a gente e que por isso nós teríamos que aderir ao regime de recuperação fiscal segundo ponto senhores deputados e presentes nós não podemos esquecer do nosso passado nós estávamos numa situação em 2017 que a gente não tinha salário então entrar no regime de recuperação fiscal significa colocar as dívidas de lado para que a gente consiga corrigir hoje a nossa gestão financeira para poder equilibrar as nossas contas e para poder olhar o futuro então nós não podemos esquecer a situação que nós tivemos e ao dizer que o EIF não é o caminho ele pode não ser do jeito que nós gostaríamos mas hoje nós como Estado não temos outra alternativa a não ser aderir ao regime aderir ao regime significa colocar aquele passado de uma forma que a gente consiga honrá-lo dentro das regras propostas e por isso deputada Dani eu não sei se foi a senhora que perguntou sobre as despesas financeiras foi a senhora que perguntou na verdade existe uma uma legislação específica para o pagamento dessas despesas financeiras e elas não tem limite exatamente porque a gente precisa pagar fornecedor a gente precisa pagar precatório então nós temos esse monte de outras despesas financeiras as quais estão externalizadas exatamente para que a gente consiga fazer o pagamento então não estar basicamente a dívida ela está especificamente definida no plano no plano de 10 anos dentro de um regramento próprio desculpa eu acabei misturando as respostas então eu volto a dizer nós hoje precisamos entrar no regime de recuperação precisamos temos condições de discutir esse regime temos condições de revê-lo e nesse momento o mais importante é a gente tentar de alguma forma ver quais são as arestas que precisam ser trabalhadas para nós trabalharmos em cima disso ao longo do tempo em relação a sugestão que o senhor deu nós já pegamos aqui a sugestão e estamos levando para casa para fazer o dever de casa e depois a gente conversa com o senhor em relação ao do décimo das universidades eu gostaria de citar aqui aos senhores que tanto o nosso reitor quanto o reitor Lorde da UERJ foram reitores que vieram conversar conosco e nós explicamos como nós estávamos fazendo a gestão orçamentária no intuito de manter salário nós não podíamos penalizar o servidor com um déficit de 23 bilhões então nós fizemos de uma forma que todos os projetos que precisavam acontecer aconteceram nós negociamos a a disponibilização orçamentária e depois que a gente conseguiu dar uma respirada todas as universidades estão descontigenciadas então gostaria de frisar novamente nós entramos o ano com o servidor contingenciado salário de servidor contingenciado em julho nós já estamos em setembro não conseguimos adiantar os pagamentos conseguimos pagar a metade do décimo terceiro exatamente por a gente ter essa responsabilidade na maneira de iniciar o orçamento o doutor gustavo perguntou da vinculação das receitas de pagamento da dívida eu vou pedir o meu sub para responder o senhor doutor mantese por favor voltando um pouco ao conceito de despesas primárias já foi inclusive aqui discutido esse projeto de lei complementar que foi encaminhado para essa casa pelo executivo ele traz explicitamente o que a legislação do governo federal nos solicita para que nós possamos aderir ao novo regime de recuperação fiscal ou seja os conceitos orçamentares financeiros eles estão postos nos manuais da STN que obviamente é quem regula esse assunto essa matéria estou dizendo isso para a gente retornar ao que o deputado Luiz Paulo bem disse no início dessa audiência que sobre esse conceito que nós estamos tratando sobre o conceito de despesas primárias ou seja não há vinculação direta de despesas primárias com despesa financeira mas é óbvio que se eu tenho um teto de gastos de despesa primária para cumprir e tenho uma receita que poderá ser maior do que esse teto eu vou ter um saldo para cumprir a obrigação como o secretário acabou de mencionar de pagar uma dívida que foi negociada com o governo federal porque se não fosse hoje nós teríamos um déficit orçamentário por conta da necessidade de pagar parcela dela nesse exercício de 2021 então essa alternativa de aderir a um novo regime nos possibilitou inclusive esse equilíbrio orçamentário e o pagamento dos salários dos servidores em dia até o dia de hoje e aquele fantasma do contingenciamento que o secretário Zamit acabou de citar o contingenciamento de folha ele não mais nos assombra não só porque nós não precisamos pagar essa parcela da dívida em 2021 não só por isso mas por conta de toda a gestão orçamentária e financeira que foi feita na parceria da Secretaria de Planejamento e Gestão com a Secretaria de Fazenda que possibilitou muitos outros mecanismos serem utilizados e o do décimo é cumprido sim no estado do Rio de Janeiro por meio do decreto de programação orçamentária que prevê a execução do do décimo e o que é feito principalmente nos índices de educação e saúde que imediatamente a emissão da nota de receita da Secretaria de Fazenda a Secretaria de Planejamento faz a aplicação desses recursos nessas duas áreas de educação e saúde e as universidades por conta disso estão incluídas no índice de educação então o do décimo ele é cumprido no estado do Rio de Janeiro por conta do decreto de programação orçamentária que fala exatamente dessa questão há que se levar em conta deputado Aldec a questão do contingência meta claro que por conta da receita nós somos obrigados a fazer para manter o equilíbrio fiscal que é exigido pela legislação pela lei de responsabilidade fiscal então por conta disso é necessário fazer o o contingência como o secretário de Amite bem já citou estou somente reforçando as palavras do secretário de Amite e reforça a situação de a gente ter sempre que levar em conta os conceitos orçamentais e financeiros para poder ter embasamento na nossa legislação obrigado só em uma pergunta que faltou responder depois o secretário Nelson vai falar sobre a dívida que o senhor perguntou a contratação de professores e da saúde bem como outros servidores públicos elas constam do plano da ressalva que foi discutido com os poderes na semana passada e está sendo encaminhada já foi? ou a ressalva já foi encaminhada? o plano de ressalva já foi encaminhado e basicamente ele trabalha em cima nas vacâncias então aquela preocupação que a deputada Dani alertou aqui ela está sendo sanada nesse plano de ressalvas e o secretário Nelson vai responder o senhor deputado eu gostaria secretário Nelson que se eu pudesse encaminhar a assembleia legislativa porque nenhum deputado conhece esse plano de ressalvas daí as perguntas se a gente conhecesse mas a gente não conhece porque foi encaminhado por cada poder consolidado e nós não conhecemos e se foi já encaminhado ao regime ele é público então se possível por favor alô com toda certeza que eu imaginei porque a gente fez as discussões e no final acho que entendi que tinha sido encaminhado mas enfim nós faremos isso foi um foi um erro nosso entendimento é que tivesse sido feito automaticamente com relação a dívida deputado Valdeck por que que ela cresce porque nós estamos sem pagar desde adesão ao primeiro regime então o fato de nós não pagarmos não significa que isso não tenha sido incorporado ao saldo devedor e como é juros sobre juros são juros compostos acaba de alguma forma fazendo crescer o valor da dívida é igual o que eu estava falando ontem eu tive a oportunidade de explicar melhor sobre isso mas à medida que você não paga porque esse novo regime ele é uma curva crescente então no primeiro ano paga-se muito pouco mas o fato de se pagar muito pouco não significa que o saldo remanescente não será incorporado ou que nós não pagamos basta a gente fazer uma conta 172 bi 4% ao ano mais IPCA vamos imaginar IPCA zero não tem inflação 4% representa 7 bi ao ano no novo plano no primeiro ano a gente vai pagar 1,4 esses 5,6 bi para os 7 bi que faltam serão incorporados é assim nós podemos fazer uma discussão não é o que se apresenta aqui não é o objetivo dessa audiência pública mas se pode fazer a qualquer momento uma discussão por exemplo sobre como a dívida chegou a esse ponto se rediscutir tudo isso são pontos a serem feitos mas que é estabelecido a nossa discussão hoje e o secretário Zamit colocou muito bem aqui é que não dá para a gente ficar sem o regime e por que eu digo isso? independente é a mesma coisa que eu disse ontem aqui podemos discutir o pacto federativo? podemos o que é que nos impede? nos impede nada nos impede e a sensibilidade do governador foi exatamente essa o que foi encaminhado a esta casa é nada mais nada menos do que está estabelecido na lei e a sensibilidade foi para discussão para o debate em reverência a esse plenário a esta casa porque aqui é a casa onde se debate os temas mais importantes para a população fluminense e exatamente nessa linha que o governador Cláudio Castro conduziu todo o processo ele fez chegar a casa o que prevê a lei significa que não há espaço para discussão óbvio que há espaço para discussão e a discussão deve ser feita aqui a gente tem que discutir por exemplo outros temas como a gente fala aqui podíamos discutir por exemplo a questão do pacto federativo o estado do Rio de Janeiro num regime de recuperação fiscal acaba contribuindo para outros estados que não tem uma vez que o fundo de participação dos estados não é igual não é isso? quantas vezes todos aqui devem ter visto que existe a cada quatro reais um real só fica aqui no Rio de Janeiro quatro reais de impostos federais podemos discutir tudo isso agora a audiência ela se presta a gente discutir o que está para a confecção do regime e tenho a certeza que sem o regime nós teremos uma grande mas uma grande dificuldade para conduzir as finanças públicas estaduais e digo isso porque o governo federal pode simplesmente reter os repasses de FPE por exemplo automaticamente só nos restará uma discussão judicial não há outra possibilidade então nós estamos fazendo o possível então aqui a discussão por exemplo se discute muito a questão de fazer um haircut da dívida por quê? por que não? isso é uma discussão mas não é a meu juízo o que nós temos fazendo no encaminhamento é para resguardar esse plano é uma forma de resguardar as finanças públicas para que não tenhamos novamente como foi citado aqui pelo secretário Zamit as experiências as experiências vividas lá em 2016 e 2017 por fim eu espero ter respondido o deputado Valdeck a sua pergunta com relação ao Gustavo que falou sobre qual é a receita é Gustavo né? desculpe é Gustavo qual é a receita e qual é a proposta como isso foi debatido ontem aqui nós discutimos sobre isso isso é uma luta antiga inclusive de planejamento mas a gente tem alguns encaminhamentos é uma luta antiga do deputado Luiz Paulo aqui que a gente fala sobre planejamento desenvolvimento é uma luta do secretário Zamit uma luta minha também da gente construir um planejamento de desenvolvimento econômico e as consequências vale a pena que eu acho que deve estar aqui no site da casa ver sobretudo no final a nossa explanação sobre isso e ao mesmo tempo os estudos econométricos que foram feitos na secretaria e respondendo também a questão da pandemia isso está refletido na própria análise econômica do setor seja no estado seja no plano federal como se comporta a economia e está refletido também nas projeções que estamos fazendo agora com relação ao que nós podemos fazer de desenvolvimento tem uma série de propostas que a gente pode conduzir mas esse estudo econométrico mostra exatamente o que a gente pode e isso está só iniciando nós ainda faremos os ajustes porque o que está se discutindo agora é o cenário base ressalvas e os planos de ajustes necessários do ponto de vista da despesa do ponto de vista da receita nós estamos fazendo uma série de estudos na secretaria de fazenda com vistas a isso e eu recomendaria que pudesse ver o vídeo de ontem pelo menos no final em que a gente fala um pouco sobre isso também para não estender aqui obrigado e desculpe deputado Luiz Paulo secretário Nelson Raja o senhor tenha certeza que o parlamento fluminense está fazendo essas audiências públicas porque ele tem a convicção que o papel do mesmo é andar nesse equilíbrio tênue de estarmos no novo regime de recuperação fiscal sem entretanto representar uma rendição total aos ditames impostos pelo governo federal e minimizando os impactos desse regime que sempre cai nas costas do funcionalismo público estadual então exatamente ele está tentando entrar andar nesse limite tênue queria chamar aqui correndo um pouco mais o senhor Roberto Carlos representante das fundações o senhor dispõe de três minutos e agora eu vou começar a cortar a palavra de quem passar de três minutos desligando o som por favor senhor peraí 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 tá aberto por favor tá aberto uma parte não tô ouvindo não alô 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 manda alguém aqui ver abriu abriu já é boa tarde eu quero dar boa tarde a todos quero saudar a mesa na pessoa do presidente eu sou o Roberto represento aqui as associações das fundações públicas do estado do Rio de Janeiro muito tem dito mas eu não posso fugir ao tema viu embora o tema é o teto o que eu trago aqui justamente é essa discussão que envolve todos os servidores hoje né o que vem acontecendo que é o desmonte não é de agora de algum tempo e a gente hoje vive o pior ataque com essa reforma com esse teto que a gente encarou o último regime vamos encarar um novo regime de recuperação fiscal no último regime havia as previsões de que podia ser feita a recomposição não impedir as progressões não impedir os trienes e foram represados mesmo aquelas progressões daquelas categorias que já estão regulamentadas na forma de progredir diferente de algumas e aí já existia essa regulamentação e assim não foi cumprido e secretário com relação a isso nós vamos entrar num novo regime qualquer novas alterações que hoje está sendo proposta aqui vai ter que de novo pedir autorização ao conselho de recuperação fiscal e que a gente conhece muito bem que só diz não aos servidores na área de serviço público aqui no Rio de Janeiro a previsão de regularização desses passivos desses passivos dos servidores públicos que estão represados com seus direitos presos para que a gente não tenha que entrar nesse teto e aí ter que pedir autorização do regime de recuperação fiscal para que isso seja regularizado tendo em vista que foi liberado algumas progressões para algumas categorias e para as demais não e a questão do triênio congelado e a questão do triênio que está congelado paralisado embora está se discutindo aqui até a extinção dele mas nós temos um passivo aí e que tem que ser regularizado com o servidor porque a nossa casa a casa do servidor público está desorganizada com essa falta de recursos com essa falta de recuperação e a falta de valorização e uma outra coisa que a gente está quando acontece hoje dentro do serviço público é a falta de continuidade por falta de servidor efetivo nos cargos a terceirização de serviço na ponta tem prejudicado toda a assistência social dentro do Rio de Janeiro porque a terceirização não tem continuidade no serviço quando não tem servidor efetivo exercendo a função porque o temporário ele vai embora e hoje a gente está levando ao caos a falta de assistência ao mais carente que hoje precisa do serviço então com isso a gente percebe a gente percebe aqui justamente o sucateamento pela falta de reposição e a falta de investimento nas fundações então era isso que eu queria pontuar aqui viu secretário e espero que a gente possa chegar a um determinador comum com relação a tudo isso agora deputado Rubens Bom Tempo Vossa Excelência dispõe de três minutos não tão generosos mais presidente não precisa ser tão generoso como o senhor foi como Vossa Excelência foi com o Valdeck não mas só mais um pouquinho mas em primeiro lugar boa tarde a todas e a todos boa tarde especial doutor Zamit o doutor Anderson e o doutor Nelson Rocha que aqui representam o governo do estado enfim a gente a gente como a gente vem falando a gente vem de longe né Luiz Paulo e hoje a gente está discutindo aqui essa questão do desmonte do estado o estado já se desmontou há muito tempo nós somos de uma época Maria Carmen que o estado prestava serviço na área da educação na educação primária na época do Brizola na área da saúde né e isso tudo foi sendo empurrado para os municípios em momento algum a gente viu o estado estender a mão e cobrir qualquer tipo de despesa e só repassou na verdade o ônus e ficou sempre com o ônus e hoje a gente percebe que a gente já está discutindo aqui o estado mínimo no mínimo é triste falar isso o que estão querendo propor realmente é o desmonte final para acabar realmente com o estado do Rio de Janeiro e acabar com as suas prerrogativas principais naquilo que se propõe como proteção ao cidadão como a inclusão social isso tudo na minha opinião faz parte dessa velha política que aqueles que dizem que defendem uma nova política acabam reproduzindo ontem eu falei aqui que a gente precisava nessas mensagens que elas viessem junto com uma grande reforma administrativa enxugando a máquina dando realmente exemplo e não com um acúmulo de novas secretarias que foram criadas ao longo desse último ano que é realmente um absurdo uma grande contradição mas hoje a gente precisa renovar esse debate e o próprio secretário Zamit já colocou muito bem a importância de discutir a qualidade do gasto porque a sociedade foi para as ruas em 2013 discutir que o Estado não entregava aquilo que realmente ela paga através dos seus impostos que a qualidade do serviço público é muito ruim e aí você em vez de discutir a qualidade do serviço público a gente discute é cortar ainda mais os recursos para melhorar a qualidade do serviço público então a minha primeira pergunta é saber se a Secretaria de Planejamento trabalha com algum tipo de monitoramento de ferramenta de monitoramento para geração de indicadores acompanhamentos e metas que visem a qualidade na máquina pública como um todo não só ficar fazendo gestão e cortando dinheiro porque aí é muito fácil segundo fica aqui uma sugestão para o acompanhamento dos benefícios fiscais que nós percebemos que existe um certo descontrole nesse acompanhamento por parte do Governo do Estado meu querido amigo Nelson fui prefeito de Petrópolis três mandatos e durante a sua gestão nós tivemos a oportunidade de fazer alguns convênios fica aqui uma sugestão para fazer convênios o Estado com os municípios do Estado do Rio de Janeiro para que as suas secretarias possam colaborar para o acompanhamento dos benefícios fiscais que foram dados até esse exato momento pelo Governo do Estado e prestem bem atenção não coloquem na conta dos servidores tudo que aconteceu nesse Estado do Rio de Janeiro a autoestima do nosso povo está muito baixa o ressentimento é muito grande nós precisamos fazer um pacto por uma nova reconstrução do Estado do Rio de Janeiro e o maior patrimônio que nós temos é o nosso servidor muito obrigado obrigado deputado Rubens Bontempo chamar agora Flávio Flávio Lopes coordenador do interior do CEP Oi vossa senhoria tem três minutos obrigado deputado primeiramente gostaria de cumprimentar o presidente uma boa tarde boa tarde ao secretário boa tarde a todas presentes principalmente as deputadas e aos demais deputados presentes meu nome é Flávio sou professor de matemática da rede estadual do Rio de Janeiro sou representante nesse momento do sindicato estadual dos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar gostaria de manifestar o nosso total repúdio ao pacote de maldade onde a política fiscalista só visa destruir os serviços públicos não estou falando somente dos servidores estou falando dos serviços públicos os serviços que atendem a população que está na favela a população os alunos que estão indo para a escola pública a população que depende da saúde pública e a população que depende da segurança pública então esse pacote de maldade que o governo mandou que é fruto já dos outros governos é fruto da subserviência do governo do Estado do Rio de Janeiro a União ele só visa destruir e é fato que ele não vai recuperar porque regime de recuperação fiscal e após 10 anos o Estado vai estar mais endividado do que está entrando então não haverá recuperação isso é um fato isso está muito claro inclusive na fala dos secretários aqui mesmo assim mesmo manifestando repúdio a esse ataque violento aos profissionais de educação aos servidores públicos e ao serviço público da população eu queria deixar algumas perguntas principalmente no que se refere às questões da educação só para a gente ter uma ideia de 2016 até 2020 a rede estadual perdeu 10 mil profissionais de educação entre aposentadorias falecimentos e exonerações e o Estado do Rio de Janeiro não colocou não contratou nem mil servidores nesse período e a gente vai entrar agora num período de 10 anos onde não vai poder ter concurso público num período e fora isso ainda há ao longo da trajetória desse Estado um descumprimento sistêmico do mínimo constitucional previsto para investimento em educação em 2016 17 18 e 2020 o Estado do Rio de Janeiro não cumpriu o mínimo da educação deputado Dospal e agora o Estado apresenta um pacote apresenta um teto de gasto será que o Estado vai cumprir esse mínimo então para poder finalizar concluir a minha fala deputado Dospal com as perguntas necessariamente primeira pergunta aonde estão as ressalvas essas ressalvas elas vão entrar no anexo da adesão ou melhor no anexo da alteração do regime ou essas ressalvas serão enviadas via projeto de lei para que a Casa possa avalizar segunda pergunta é lá no que se refere a adesão ou melhor a alteração quais as operações de crédito pretende se contratar caso haja necessidade fora as que já fizeram no caso com a venda da CEDAI e para finalizar as perguntas para finalizar as perguntas gostaria de saber como o Estado fez a análise da dívida porque não dá para compreender que esse Estado não consegue saber o que ele deve e quanto ele deve e cada vez mais o Estado só deve então o Estado precisa realmente contrapor a União no que se refere a dívida do Estado do Rio de Janeiro para que a população fluminense não pague mais uma vez o pacto pela majestão dos... Bom a partir de agora eu vou mudar a metodologia vou escrever mais porque senão eu não fecho o Roberto Carlos colocou a questão da repressão das progressões quando é que vai liberar o que está reprimido questão dos treinos congelados e o excesso de terceirização deputado Rubens Bontempo colocou a questão de ter uma reforma administrativa excesso de secretarias inclusive com burla ao regime porque pega cargos vagos que não estão gastando nada e passa a ocupá-los como não houvesse aumento de despesa ele também coloca qual vai ser o controle de fato para medir a qualidade dos gastos e também quais são as ferramentas quais são os indicadores que serão utilizados para acompanhamento das metas propostas e no sentido de acompanhar os incentivos fiscais o faça com muita seriedade e conveniando com os municípios para que os municípios também possam acompanhar se esses incentivos estão resultando em geração de emprego aumento de renda ampliação da indústria etc. e finalmente o Flávio Lopes colocou a questão se vai poder fazer novas operações de créditos e quais onde estão as ressalvas se virá para o projeto de lei ou ela será publicizada por ato próprio e se está vendo uma análise profunda do serviço da dívida e se está vendo dizer além dos resultados que o secretário Nelson falou dos 19 bilhões de redução em relação àquela que permanece então são essas questões bem o senhor Roberto Carlos em relação ao novo regime digamos assim todas as recomposições progressões e promoções elas estavam represadas porque aquilo se constituía numa vedação além da ausência de recursos para poder honrar aqueles compromissos o que nós estamos vivendo agora nesse momento é uma nova análise em que o regime de recuperação fiscal permite desde que esteja no plano e o estudo que eu e o secretário Nelson temos feito é o quanto a gente consegue fazer desde que caiba dentro daquilo que é permitido do teto de gastos é isso começamos a fazer agora e já temos uma notícia positiva em relação a recomposição salarial e a recuperação do passado e estamos trabalhando em cima para ver o que é possível dentro das carreiras como eu falei anteriormente em 23 a gente pretende final de 22 pretende dar algum tipo de proposta e plano para isso em relação ao deputado Rubens bom tempo a sua pergunta ela foi excelente principalmente para mim porque exatamente em cima disso que eu estou trabalhando hoje que é gestão por resultados nós fizemos uma mudança já de cara no planejamento do pacto em que hoje o senhor tem os indicadores do projeto mas ao mesmo tempo agora nós estamos nascendo com indicadores de resultado vamos monitorar a qualidade do impacto ou melhor o impacto dos projetos do pacto na qualidade do cidadão na qualidade de vida do cidadão serão pesquisas qualitativas que a gente vai ver o que a gente entregou realmente está surtindo efeito e está gerando algo positivo na expectativa do cidadão e ao mesmo tempo para o resto do governo inteiro nós estamos pegando todos os indicadores do PPA e outros que nós já tínhamos de monitoramento vamos juntar isso tudo e vamos construir um BI do governo que é a nossa pretensão é um programa que a CEPLAG deve lançar até o final do ano chamado Avança Rio que é fazer um monitoramento de mais de 500 indicadores e gerar BI em cima disso e a pergunta do senhor Flávio Lopes eu vou passar para o secretário Nelson mas eu só gostaria de frisar uma coisa importante professor a recuperação existe o nosso salário não atrasou desde 2019 antigamente se a gente estivesse naquela condição anterior a chance de não ter salário ia ser muito grande então ter entrado no regime de recuperação fiscal naquele momento fez com que nós conseguíssemos ter salário e conseguíssemos dentro dos recursos disponíveis fazer minimamente o que compete ao Estado fazer temos muito a fazer sim conseguimos aumentar as horas dos professores então os professores conseguiram ter uma ampliação nas horas conseguimos pagar alguns benefícios que estavam atrasados e não foi só apenas para os professores foram para outros servidores então isso só aconteceu eu repito dizer isso através do regime o regime ele aconteceu ele nos deu essa possibilidade de olhar o Estado sem a corda no pescoço repito o teto de gastos é uma determinação legal nós todos temos diversas ressalvas essas ressalvas nós estamos tratando essas ressalvas como eu disse lá no início da nossa conversa nós já na própria lei complementar aqui nós já emendamos abrindo possibilidade para a utilização de alguns fundos estamos apresentando junto com Goiás modificações na lei 178 exatamente para gerar desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo o secretário Nelson junto com o procurador Bruno Dubê tem trabalhado em conjunto na análise da dívida mas por favor o secretário bom respondendo ao deputado Rubens bom tempo dizer já existem alguns convênios mas eu acho que tudo que a gente pode não especificamente sobre os incentivos mas à medida que a gente está dando sobre transparência agora obviamente que acho que é importante até uma política de desenvolvimento se faz a partir do conhecimento da informação eu acho excelente ideia vou encampá-la aqui agradecendo desde já a oportunidade de trazer isso para a gente discutir com relação a questão da dívida eu não sei se eu vou fazer em ordem mas enfim a dívida ela é acompanhada tem um setor específico na secretaria de fazenda sobre isso inclusive essa redução de 19 bi que nós fizemos ela é fruto disso é fruto exatamente do acompanhamento a discussão dos índices infelizmente o estado se endividou volto a falar para eu não me estender aqui por conta do tempo mas vale a pena não sei se teve oportunidade de estar aqui até o final ontem vale a pena ver o vídeo da reunião de ontem em que a gente traça um paralelo inclusive da origem um pouco dessa dívida eu brincava dizendo que o fato da gente ficar velho essa é a vantagem porque a gente tem muita história para contar e eu já conheço um pouquinho as finanças públicas aqui do estado do rio então cheguei a abordar algumas questões sobre a origem da dívida mas nós temos acompanhamento um setor específico na secretaria de fazenda que faz o acompanhamento o outro ponto só pode me lembrar aí que eu já não operações de crédito operações de crédito não existirão até porque o estado do rio de janeiro hoje não a sua capag que é a capacidade de pagamento medido pelo coisa ela é praticamente ela está nós estamos nos últimos níveis então não existirá é de a gente não terá a operação de crédito tinha mais alguma acho que era isso ok bom olha só agora eu vou ouvir alternadamente os três últimos inscritos do conjunto das associações e os três deputados e aí as respostas já serão os epílogos da audiência pública ok então vamos aqui iniciar deputado carlos augusto vossa excelência dispõe de três minutos por favor boa tarde a todos eu presidente Luz Paulo o governador Cláudio Castro me atendia mais antigamente eu mandava mensagens para ele ele respondia na hora atendia meus telefonemas mas aí as coisas mudaram no sentido de ele ficar muito mais assoberbado né como governador e é natural que tenha mais dificuldade de atender as pessoas e eu confesso que também a gente se torna às vezes inconveniente se torna chato quando a gente briga por coisas que nós achamos que nós estamos certos ainda mais quando nós temos certeza eu gostaria só de pontuar uma coisa todas as vezes e as poucas vezes que eu consigo falar com o governador Cláudio Castro ele sempre fala que o regime de recuperação fiscal fala isso que o regime de recuperação fala aquilo e coloca isso nos seus técnicos nos seus órgãos técnicos as interpretações relacionadas às normativas tratantes do novo regime de recuperação fiscal são todas elas colocadas como sendo fruto de uma interpretação dos órgãos técnicos mas eu reparo que todas essas interpretações e é nisso que eu queria pontuar são todas ruins para a gente servidores é uma coisa inacreditável todas as interpretações não vou dizer que são ruins são de em tese proteção ao Estado extinção de muitos e muitos e muitos direitos olha só eu Carlos Augusto compreendo que nós temos que mudar algumas coisas a longevidade mudou muita coisa mudou mas a gente não pode encarar que tudo que mudou é fruto do servidor público que não é fruto das roubalheiras das covardias dos governadores presos dos marginais que ocuparam alguns cargos do Estado ao longo dos anos a culpa não é sempre do servidor porque todos nós erramos amazelas também no serviço público e eu vou pontuar a última aqui para encerrar minha fala já que não tem pergunta é apenas uma reflexão com muito respeito e humildade que eu faço por exemplo o regime de recuperação fiscal veio do governo federal do senhor Paulo Guedes senhor Paulo Guedes ele veio do regime ele veio do governo federal para nós Estado e lá no governo federal ele tratou a polícia federal a polícia civil do Distrito Federal ele tratou a polícia de um jeito por que que nós se veio de lá temos que tratar de uma forma diferente da que foi tratada no governo federal no mínimo ele tem que aceitar as regras que foram postas para os policiais de lá para a polícia judiciária de lá então ele não pode dizer isso aqui não pode se lá foi feito até o maldoso o fez no governo federal por que que aqui nós temos que fazer diferente defensor público geral Rodrigo vossa excelência não vai acreditar querem tratar o servidor de setembro de 2013 para trás de um jeito e o servidor policial do DGASE do CEAP depois de 2013 para lá de um jeito completamente diferente será que isso vai dar certo eu peço por favor para encerrar que vejam isso com parcimônia com calma que não dividam a polícia o Estado o CEAP a CEAP e o DGASE isso está gerando uma celeuma muito grande e obrigado deputado Luiz Paulo por me conceder um minuto dois minutos a mais já que não tem pergunta que ninguém vai ter que responder eu extrapolei o tempo mas vocês fazendo isso e falo com muito respeito vocês estão diferenciando situações iguais policiais de antes de 2013 policiais penais civis e DGASE para depois de 2013 refaçam isso nem que eles tenham que arcar com o Rio Previdência caso não o tenham feito que não é o caso a maioria o fez aos 14 desculpa deputado Luiz Paulo é apenas um desabafo por favor refaçam isso não deixe o governador Cláudio Castro errar dessa forma não muito obrigado Zamit secretário de fazenda o senhor que eu perguntei o nome ali o Sérgio esqueceu não consegui saber o nome do senhor muito obrigado desculpa deputado Luiz Paulo obrigado bom convidar aqui o Alexandre Mello por favor Alexandre Mello do Sindicato dos Auditores Fiscais por favor três minutos boa tarde presidente boa tarde aos demais membros da mesa boa tarde aos demais deputados autoridades presentes e servidores públicos que participam dessa audiência pública primeiro gostaria de agradecer mais uma vez a casa por abrir os debates e para todos podermos fazer a reflexão aqui o que foi falado antes agradeço também a deputada Marta Rocha e em especial o secretário Nelson sobre a lei complementar 148 as cifras que giram a lei complementar 148 com o limitador que fala o artigo segundo parágrafo primeiro é quase o impacto de uma CEDAI por ano ao estado do Rio de Janeiro hoje com o IPCA em torno de 9.68% mais 4% de juros ao ano dá um total de 13.68% a Selic hoje está 5.25% se você abater esse limitador dá quase 14 bilhões ao ano para o estado do Rio de Janeiro isso daí como o secretário de fazenda Nelson Rocha mostrou ontem poderia girar em torno do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro esse valor impactar em muito a nossa economia fluminense então fica o apelo para a observação desse limitador e fica também o apelo que soa como paradoxal o regime de recuperação fiscal não ergar o fundo de administração fazendária veja a modernização da fazenda caminha junto com o regime de recuperação fiscal essa recuperação fiscal precisa de investimento e não colocar o fundo de administração fazendária o FAF na exceção ao teto é colocar o estado do Rio de Janeiro em situação de shutdown a fazenda precisa de investimento a gente precisa excetuar isso tudo aqui concordamos que precisamos de receita e não investir na receita é exatamente a falência do que a gente pode falar do regime de recuperação fiscal precisamos de investimento é bom agradeço a todos os deputados por terem me escutado e todos os demais presentes obrigado boa tarde boa tarde obrigado só para encaminhar a pergunta que eu não fiz o regime o FAF está anotado fazer a exclusão do FAF está anotado deputada enfermeira Rejane por favor a senhora dispõe de 3 minutos presidente Luiz Paulo queria cumprimentá-lo por essa audiência pública e saudar todas as autoridades aqui presentes queria falar diretamente para os trabalhadores e servidores públicos que estão principalmente lá do lado de fora fazendo a pressão necessária para reverter este pacote de maldades reverter aqui dentro dessa casa a opinião de vários deputados e não aceitar esse regime de recuperação fiscal que mais uma vez arrocha a classe trabalhadora mais uma vez coloca na culpa dos servidores todas as mazelas que acontecem aqui dentro desse estado esse estado não passa por esse problema não é por conta de dos governos que passaram e que fraudaram o estado mas também por vários aspectos que já vão desde décadas passadas inclusive a transferência da capital para outra para outro estado queria fazer duas pontuações muito rápidas a primeira diz o seguinte a respeito do teto para adesão a grande alteração nesse processo é a exclusão da previsão da nomeação de novos servidores para os cargos vagos a exclusão presidente se deu em decorrência do veto presidencial a linha C do inciso 4 do artigo 8 da lei complementar 159 e quanto a possibilidade de nomeações para os cargos essenciais deve ser observado que a LC 159 prevê que a possibilidade de tais nomeações assim como outras vedações só poderão ser objeto de compensação ressalva excepcional a partir do quadro do exercício da vigência do plano né isso só em 2030 então nós estamos falando aqui de um servidor que está adoecendo que está morrendo e que nesses cargos vagos o governo está apontando para a contratação contratação de professores contratação na área da saúde contratação na área de segurança e eu quero uma pergunta aqui eu faço uma pergunta como que será a contratação na área da segurança ou essa área será a exclusão só vão contratar professores e profissionais da área da saúde essa é uma pergunta a segunda secretária é o seguinte o senhor falou aqui dentro que o estado recuperou os salários que o estado pagou em dia recuperou a data de pagamento do funcionalismo e a gente fala o seguinte para quem é contratado e aí eu falo da área da saúde que é a minha área os trabalhadores ficaram lá quatro meses trabalhando na pandemia sem pagamento em dia os trabalhadores tiveram seus salários atrasados porque as organizações sociais que roubaram o estado do Rio de Janeiro que fizeram o que fizeram nos hospitais de campanha deixaram de pagar os trabalhadores contratados para terminar são esses os trabalhadores que o estado quer no Rio de Janeiro finalizando deputado Luiz Paulo a pergunta tem outra forma que não seja adesão ao regime de recuperação fiscal o Rio de Janeiro precisa se emancipar enquanto estado porque nós não estamos vendo luz no final desse túnel a não ser com arrocho aos trabalhadores e a toda a população do Rio de Janeiro emancipação do Rio de Janeiro Obrigado deputado enfermeira Regiane Jorge Paulo da do sindicato dos fazendados vamos lá Jorge três minutinhos estou em cima da hora por favor deputado da Mônica já se prepara que depois vai ser a senhora com três minutos está aberto seu microfone boa tarde a todos deputado Luiz Paulo nossos cumprimentos fazendários senhor secretário e os demais deputados e deputada e os servidores presentes senhores nós estamos passando na nossa secretaria uma fase com essa recuperação fiscal difícil porque há anos que nós viemos lutando para que seja feito a reposição funcional porque já perdemos já perdemos vários servidores por falecimento e em seguida e em seguida também os servidores que se aposentaram de maneiras que a nossa secretaria hoje em dia ela tem a maioria dos servidores contratado e nós estamos preocupados com isso porque daqui mais dois anos tem servidores que vai se aposentar que nem eu e outros aí e a secretaria não vai ter representação de funcionários do quadro permanente essa é a preocupação nossa do nosso sindicato com nossos servidores administrativos e anteriormente foi dito que não faria o concurso porque o regime anterior não permitia e agora o que a gente faz daqui mais dois anos não tem mais servidor de carreira da secretaria a gente está preocupado com isso aí e queria o apoio de vocês aí senhor secretário de fazenda também para a gente ver essa situação aí que os funcionários estão me cobrando isso aí obrigado aí obrigado senhor deputada Mônica Francisco a senhora tem três minutos por favor muito obrigado presidente vou ser muito breve e cumprimento a vossa excelência que preside essa audiência e na figura de vossa excelência eu faço os cumprimentos as autoridades de estado à mesa quero também aqui deixar a minha solidariedade um abraço aos servidores e servidoras que vem passando por um período longo de muitas perdas de perdas inclusive de vidas né a gente está falando de um funcionalismo que vem sendo precarizado há bastante tempo não só nos sete anos sem reajuste mas há mais tempo bom a minha pergunta vai no sentido primeiro antes da pergunta ainda tenho tempo aqui eu quero ressaltar que nós poderíamos ter ganho muito se o governo do estado na figura do governador Cláudio Castro juntamente com essa casa eu falei ontem sobre isso que vem se debruçando de maneira muito assertiva tentando diminuir os impactos que vossa silência deputado Luiz Paulo mencionou na sua fala em algum momento os impactos aqui no Rio de Janeiro tentando garantir que nós possamos sanear as contas públicas que encontremos soluções para que a arrecadação possa ter índices melhores do que temos mas nós precisamos pensar primeiro numa discussão muito efetiva no âmbito federal juntamente com os nossos parlamentares do âmbito federal sobre o pacto federativo precisamos discutir esse tema de fato enfrentar essa discussão segundo saber eu falei ontem sobre a lei Candir a lei complementar 87 e quais são as tratativas nesse sentido porque a fala do secretário Nelson Rocha trouxe a mim uma visão de uma visão de que essa questão relativa ao fundo de participação dos estados é uma das ameaças de Paulo Guedes e do governo federal em relação ao Rio de Janeiro que está sob a égide do terror a união poderia e pode emitir moeda o estado não nós poderíamos ter tratativas muito mais realistas de acordo com a situação do Rio de Janeiro que teve um acréscimo de 20% de desempregados então quais são as tratativas nesse sentido nós o que ouvimos até agora foi um silêncio sobre esse tema então eu gostaria de saber se há inclusive essa discussão porque o que se impõe ao Rio de Janeiro ao funcionalismo público e consequentemente a maioria social que depende do serviço público de saúde de segurança de educação da assistência social nem se fala nas perdas no campo da seguridade social que teremos então eu gostaria muito de saber quais são as tratativas para defender o estado do Rio de Janeiro porque as narrativas são óbvias deputada concluindo por favor para concluir as narrativas dos secretários são óbvias no sentido de dizer que há descontentamento em relação às imposições mas também tentam de maneira até eu diria deselegante relacionar o orçamento do estado com o orçamento doméstico a nossa população fluminense precisa de fato entender a realidade do que é um orçamento do estado que não é igual ao orçamento doméstico obrigado obrigado deputada Mônica Gutenberg dois minutos porque eu tenho que encerrar por favor Gutenberg da CEAP é o último não no outro no outro no outro no outro isso boa tarde ao deputado Luiz Paulo presidente da mesa aqui eu estendo a todos os presentes plenário e pedir obrigado aqui pela condição que está me dando aqui de falar mesmo tendo chegado atrasado por conta do comando do movimento lá fora e eu que exaustivamente foi falado aqui eu sou um daqueles uma daquelas pessoas que não me vejo só como servidor público eu acho que eu acabo também pagando um preço mas a minha consciência equivale quando eu me olho diante do espelho e me vejo como cidadão e como cidadão eu quero melhor para o estado que eu não sou um daqueles que tem casa em Miami nunca terei que ao eclodir uma sublevação social eu não tenho para onde ir talvez o lugar mais seguro que eu tenha para onde ir é um fundo da galeria de um comando vermelho que lá eu serei protegido por conta da minha autoridade moral nos 27 anos de serviço então eu entendo o papel de todo mundo aqui doutor Luiz José Luiz Amites esteve comigo no início do governo e ele é testemunha de que nós somos a Geni do Serviço Público a CEAP o senhor ao se debater com os cargos comissionados da CEAP o senhor viu que um policial penal para dirigir uma cadeia com 3 mil presos com 5 policiais penais por plantão tinha uma gratificação de 1.800 reais enquanto nós sabemos como que se dá as gratificações espalhadas nesse estado e aqui eu não quero falar de teto não quero falar de nada eu rogo a Deus que nós façamos a partir desse parlamento um debate sincero esmiuçar os orçamentos dos poderes e órgãos independentes nos debruçarmos sobre eles e combatermos os privilégios porque eu vou dar um exemplo o orçamento lei orçamentária anual de um órgão procuradoria geral do estado para esse ano 374 milhões CEAP entre direito pessoal e encargos pessoais da PGE só um minuto dos órgãos dos órgãos que nós veremos essa excrescência de privilégios arregados em remunerações por leis e decretos imorais então deputado muito obrigado eu acho que nós temos que fazer esse debate sobre esse regime de privilégios que tem no serviço público estadual do Rio de Janeiro obrigado a todos e uma boa tarde obrigado Gutenberg olha só eu vou pedir aos secretários Zamit e Nelson Rocha que façam as suas considerações finais cada um com dois minutos e nas considerações tentem responder porque eu estou limitado pela hora deputado enfermeira Regiane sabe que 14 horas nós temos que abrir o expediente inicial por favor secretário eu vou rapidamente eu vou responder aqui o doutor Alexandre Melo a exclusão do FAF ele está na nossa nota técnica a gente não pode incluir porque ele não é constitucional mas é um pedido para ter em relação aos concursos tanto quanto a senhora perguntou e o senhor Jorge Paulo também perguntou as contratações tanto da segurança como todos os servidores estão atrelados à vacância e terem sido solicitadas nesse plano de ressalvas que o secretário Nelson trará ao parlamento ainda hoje e por último deputada Mônica Francisco eu gostaria de pedir desculpas a senhora se a senhora achou que houve alguma desigualdade da minha parte mas na verdade uma coisa que eu tento fazer sempre é como o meu tema é bastante complexo eu tento sempre fazer uma comparação com algo que o cidadão convive a pessoa no final convive no dia a dia para tentar entender transformar aquela complexidade de um assunto em algo que a pessoa consiga entender no dia a dia como a nossa plateia aqui não é uma plateia composta apenas de pessoas que vivem um orçamento público no dia a dia nós temos pessoas na televisão que são cidadãos que não tem o nível de estudo às vezes e consigam entender essa complexidade eu tento ser o mais simples possível então por isso deputada mil desculpas mas ao mesmo tempo eu me deixo inteira à disposição da senhora para qualquer tipo de dúvida lá na secretaria e ao final dizer ao senhor deputado mais dez segundos muito obrigado pela oportunidade e a CEPLAG eu, Montesi e todo o meu time estamos à disposição para ouvir sugestões debates e continuar tentando fazer o melhor pelo estado obrigado secretário vou passar agora para o secretário Nelson Rocha vou ser rápido aqui respondendo inicialmente a deputada Mônica Francisco a lei Candir nós estamos discutindo obviamente para ver e tem outras discussões também que nós estamos discutindo com o Tesouro Nacional com relação a recursos do Rio de Janeiro mas enfim é só para dar um retorno ao Alexandre quero dizer Alexandre Melo que é o presidente do sindicato lá que essa questão já está composta e faz parte no valor que tem a dívida já se leva em consideração o teto é a Selic então o pessoal lá já leva em consideração é a taxa de IPCA mais juros e até o limite da Selic eu acho que eu acho que eu não fiquei devendo nada a ninguém acho que eram essas duas perguntas e que me cabiam aqui e agradecer mais uma vez deputado Luiz Paulo e ao parlamento a oportunidade de fazer o debate que só engrandece a discussão do Rio de Janeiro a democracia e esse deve ser a tônica da nossa busca do melhor resultado para o Rio de Janeiro muito obrigado deputado muito obrigado secretário Nelson Rocha queria perguntar a deputada enfermeira Rejane se ela ao terminar se ela pode abrir aqui o expediente inicial eu faço lá o uso da palavra a gente depois encerra eu queria agradecer aos secretários Zamit ao secretário Nelson Rocha ao subsecretário queria agradecer ao Rodrigo ao procurador procurador não eu faço chefe da defensoria não é ao defensor geral doutor Rodrigo agradecer a doutora Maria Carmen nossa defensora que nos representa também lá no comissário agradecer a presença de todas as deputadas e deputados agradecer o subsecretário Bruno agradecer os senhores funcionários representando as diversas instituições que participaram dessa audiência pública e realçar que amanhã às 10 horas teremos uma nova audiência pública quando será discutida a reforma da previdência 10 horas presididas pelo deputado Rodrigo Amuri muito obrigado está encerrada a nossa audiência pública convido a deputada enfermeira Rejane para fazer a abertura do expediente inicial pensamento de uran de em es em Legenda Adriana Zanotto